Bom dia a todos, a todas e a todes. Abrimos nessa manhã do dia 7 de maio de 2021 a primeira audiência pública da Comissão Especial de Enfrentamento à Miséria e Extrema Pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Na condição de presidenta desta comissão, dou por abertos trabalhos de hoje, contando com a presença dos senhores deputados, enfermeira Rejane e deputado Valdeque Carneiro. Ao longo da nossa audiência pública também vão entrar outros deputados e deputados que compõem a presente Comissão Especial. Bom, essa Comissão Especial, tendo a primeira audiência pública no dia de hoje, chama atenção pelo debate que ela traz. O enfrentamento à miséria e extrema pobreza nos dias de hoje é algo fundamental diante do avanço da Covid-19, do avanço da crise sanitária, da crise ambiental, da crise econômica e também é muito simbólico a primeira audiência acontecer no dia de hoje quando a gente teve aí no dia de ontem uma chacina no Jacarezinho. Então, quando a gente fala dos resquícios da pobreza, a gente precisa falar do quanto essa população que hoje está na miserabilidade, está na pobreza, ela tem a sua vida, o seu cotidiano desumanizado. Então, essa operação policial que ocorreu no complexo do Alemão, no complexo do Alemão não, desculpe, no Jacarezinho, deixando 25 pessoas mortas, entre elas um policial, demonstra também o desafio e a fragilidade de uma política pública de segurança que vai apostar no confronto e na lógica de guerra e não em se apropriar da possibilidade de salvar vidas e respeitar a dignidade humana. Então, nesse sentido, abrindo esta comissão, também me solidarizar com a população do Jacarezinho, me solidarizar com aqueles e com aquelas que perderam seus entes queridos e dizer que não é natural que haja uma operação policial onde corpos são deixados pelo chão, onde 25 pessoas são mortas, não podemos naturalizar. Não há no Brasil pena de morte. Não é a política pública de segurança que vai definir quem pode viver ou quem pode morrer na nossa sociedade. O que aconteceu no Jacarezinho ontem é muito sério. Desafia a nossa humanidade, desafia a nossa possibilidade de nos reconhecermos enquanto sujeitos dignos de humanidade. Então, deixar aqui essa fala porque acho que não dá para conduzir uma comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza sem dizer que a pobreza também carrega consigo a desumanização dos corpos negros, pobres, que estão na favela e na periferia. Então, nesse sentido, é importante dizer que esta comissão, que acaba de ser organizada dentro da Assembleia Legislativa, já fez três visitas técnicas em regiões em diferentes cidades. Como dizia o saudoso Betinho, quem tem fome tem pressa. E essa comissão traz no seu cerne todo o debate também sobre segurança alimentar e direito a superar os dramas da nossa população. Então, a ideia desta comissão é manter um diálogo com o poder executivo e legislativo, além do judiciário, principalmente das organizações da sociedade civil que estão na ponta, na ação e colaboração conjunta, para chegar a respostas que mitiguem toda essa situação e os efeitos absurdos e agressivos da crise econômica e sanitária que vivemos hoje com a Covid-19. Mas a pobreza e a miséria não são novidades. Antes mesmo da Covid-19, a gente já tinha um quadro muito dramático sobre o quanto as pessoas estão hoje desempregadas. Quantas pessoas hoje não têm acesso a emprego, não têm acesso à mobilidade urbana, não têm acesso a saneamento básico, não têm acesso a água. Então, nesse sentido, essa comissão pretende também criar um diagnóstico sobre a situação no Estado do Rio de Janeiro, partindo da percepção de ação imediata do poder público, em especial do poder legislativo alinhado aos movimentos sociais. Bom, a comissão não ficará restrita aos gabinetes, pelo contrário, como o Beto diz, a cabeça pensa onde os pés pisam e nós vamos sim aos locais fazendo essas visitas técnicas. Já realizamos algumas, inclusive, no lixão de Teresópolis no último fim de semana e ali vemos o quanto que a desumanização dos corpos daqueles que dependem do lixo para sobreviver e do lixo mesmo, porque tem famílias que se alimentam de restos de lixo no lixão de Teresópolis. Então, é muito fragrante o quanto que a pobreza e a miséria precisam ser atacadas de maneira concreta pelo poder público. Então, na audiência de hoje, que tem um caráter de apresentação no trabalho, a gente pretende aqui escutar as autoridades presentes. O deputado presidente da Assembleia Legislativa André Siciliano participaria da nossa audiência, mas ele não conseguiu a tempo porque estava aí, que está agora, neste momento, um ponte aérea, mas não conseguiu entrar na nossa audiência. Nossa audiência também conta com o secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauari, e importante, afinal de contas, a gente precisa ter essa interlocução com o Poder Executivo, com essa secretaria que é tão fundamental e importante. Então, temos também, além disso, além do André Siciliano e Bruno Dauari, que entra já já, quando ele entrar, ele vai dar um oi para a gente, para já colocá-lo à disposição de nos dizer quais são as principais estratégias da secretaria para o enfrentamento à miséria e combate à pobreza. Além disso, teremos, para o debate econômico sobre o Rio de Janeiro, os economistas Mauro Osório, que é diretor da assessoria fiscal aqui na Assembleia Legislativa e da jornalista e colunista de economia Flávia Oliveira. Também ouviremos, nessa nossa audiência pública, Valcler representando, Valcler Fernandes representando a Fundação Oswaldo Cruz e é coordenador das relações interinstitucionais da presidência da Fiocruz. Teremos também uma representação da Ação da Cidadania, que traz com o seu diretor executivo, Rodrigo Afonso, uma visão mais aproximada e também das ações dos movimentos sociais. E também temos três grandes organizações aqui representadas, organizações inclusive nacionais, a partir de mulheres, mulheres pretas muito poderosas, como o movimento negro, trazido também pela representação da coalizão negra por direitos no Rio de Janeiro, a senhora Lúcia Xavier. Temos também, pela luta na reforma agrária popular e pela soberania alimentar sem veneno, Luana Carvalho, que é da direção nacional do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Temos ainda, representando a coordenação do movimento MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Rio de Janeiro e coordenadora da Cozinha Solidária de Santa Luzia em São Gonçalo, a senhora Celie Gomes. Além disso, temos aqui pessoas, figuras ilustres no debate sobre renda básica no Brasil, o nosso querido Eduardo Suplicy e também o representante da Rede Brasileira de Renda Básica, presidente nacional, Leandro Ferreira. Feita essa apresentação inicial, já gostaria de convidar o secretário Bruno Dauari a fazer as suas considerações sobre as estratégias do governo do Estado hoje para o enfrentamento à miséria e combate à pobreza. O senhor dispõe de 10 minutos. Bom dia, bom dia a todos. A gente quer aproveitar esse momento para saudar a todos os participantes dessa audiência pública. Eu me encontro hoje na cidade de Campos, inclusive para uma inauguração aqui de um programa que nós temos. Então, hoje, por coincidência, eu me encontro até com essa camisa. Quem tem fome e tem pressa. O governo do Estado tem traçado estratégias para esse momento grave de pandemia em relação à miséria e à fome. A gente, deputada Renata, tem a missão de reabrir ao longo desse ano os 10 restaurantes populares que foram fechados, restaurantes esses que entregam refeição a preço de R$ 1,00, uma refeição equilibrada, balanceada. A gente que também tem no nosso bojo dos nossos programas de combate à fome e à miséria. É um programa que tem atendido e já atendeu mais de 1 milhão e 700 mil refeições, que é o programa RJ Alimenta. esse programa que hoje a gente implementa aqui na cidade de Campos. Deputada Renata, eu só pedi um minuto de pausa aqui, porque estão me chamando rapidamente, porque hoje é momento de inauguração aqui, então está uma confusão. Eu peço, Renatinha, só 10 segundos para eu poder voltar aqui. Pode ser? Pode ser, quando você voltar, você fala. Tá bom? Obrigada. Bom, o secretário Bruno Dauari está nesse momento ali, numa inauguração de um restaurante popular, reabertura do restaurante popular de Campos, inclusive ressaltar que nós fizemos diversas indicações legislativas para a reabertura de 11 restaurantes populares que estavam fechados em oito cidades do estado do Rio de Janeiro. Um deles é esse que o ex-deputado e hoje secretário Bruno Dauari está fazendo a abertura. Renatinha, desculpa, porque o governador está presente aqui na nossa sede aqui, e hoje é um momento de muita alegria para todos, porque esse restaurante estava fechado há quatro anos, deputada Renata. E hoje a gente está reabrindo esse restaurante com esse programa que eu acabei de dizer, que é o RJ Alimento, esse programa que tem alimentado as pessoas na cidade de Nova Iguaçu, tem alimentado as pessoas na cidade do Rio de Janeiro, ali numa parceria com a Biblioteca Parque. A gente que hoje implementa esse programa na cidade de Campos, esse programa que vai oferecer 1.500 refeições diárias para a população em vulnerabilidade social. Esse programa é gratuito para toda a população. A gente tem usado a Leão 13 para poder fazer esse apanhado dessa população que usa esse equipamento. A Leão 13 tem feito um estudo muito interessante sobre como direcionar esses usuários para uma capacitação, para retirada de documentos, o que normalmente impede a autonomia do cidadão, desse cidadão que usa esse equipamento. A gente, deputada Renata, tem agora também voltando o café do trabalhador, esse café que vai estar nas estações dos trens, dos metrôs, para que a população possa, na hora de ir trabalhar, a gente sabe de toda a dificuldade financeira do momento, do desemprego. Poder tomar o seu café e a gente escuta que quando esse programa funcionava, às vezes era a única refeição do trabalhador até a volta de casa. Nós vamos estender esse café não só na capital do estado, mas na região metropolitana e também no interior do estado, uma vez que a gente entende que, hoje, todo o estado do Rio de Janeiro, os municípios do interior, aqueles municípios mais agrícolas também, hoje sofrem com a fome e com a miséria. É um outro programa que a gente vai implementar ainda esse ano, o nosso Sacolão Social, um programa que tem a cooperação da agricultura familiar. A gente vai comprar parte da produção desse agricultor familiar que vai estar cooperado. A gente criou uma superintendência na nossa Secretaria de Cooperativismo e Inclusão. Então, a gente vai fazer um programa com os agricultores familiares, comprando parte da produção desses agricultores para que a gente possa distribuir essa produção nas comunidades, nesse Sacolão Social, vendendo cada quilo de alimento a um real. A gente está se preparando, a gente sabe de toda dificuldade. Ontem mesmo, a gente estava em Brasília para lutar pelas cestas básicas. A gente sabe que é um momento de muita dificuldade para todos, mas a determinação do governo é que a gente entre firme no combate à fome, no combate à miséria. Uma pauta que até então era discutida, mas a gente sabe que hoje a necessidade da gente enfrentar esse momento de grave crise, a gente não precisa ir muito longe, as desigualdades estão nas esquinas, gritantes. A população hoje está passando fome e a gente precisa criar essa proteção social para esse cidadão. E, para concluir, deputada Renata, é importante a gente dizer que é uma parceria entre a Lerge, o presidente André Siciliano, que tem sido muito importante nessa luta, que é o SuperaRio, esse programa de auxílio do Estado do Rio de Janeiro, que a gente acredita que esse mês começa a ser pago. A gente já tem, dentro do nosso Cade Único, já 200 mil famílias que poderão ser assistidas por esse auxílio. Esse auxílio atua na linha da pobreza e abaixo da linha da pobreza. E a gente, esse mês, já começou a operacionalizar isso, ajudando mais de 200 mil famílias no Estado do Rio. Então, o governador Claudio Castro tem determinado, além da preocupação dele com as vacinas, ele tem determinado que uma outra guerra que a gente vai enfrentar e está enfrentando é a guerra contra a fome. Eu peço desculpas, deputada Renata, por toda essa confusão, é porque realmente hoje é a inauguração, reinauguração do restaurante popular no interior do Estado, na cidade de Campos. Eu concluo aqui as minhas palavras, a minha assessoria está presente na audiência pública para que a gente possa tirar orientações importantes para que a gente estabeleça políticas públicas nesse momento de grave crise. Muito obrigada, secretário Bruno Dauari. Importante não só a reabertura dos restaurantes populares, mas também todo um programa de segurança alimentar. A gente hoje tem no Brasil cerca de 55% da população com status de insegurança alimentar. Sem dúvida nenhuma, essa é uma ação importante. Mas, para além disso, o SuperaRio, o secretário já apontou, foi apresentado por essa casa, pelo presidente André Siciliano e todos nós aqui, deputados e deputadas. Vejo que o deputado Flávio Serafini acabou de entrar aqui na nossa audiência pública. Mas esse debate sobre o SuperaRio e da necessidade do pagamento, ter um calendário mais específico é fundamental, secretário Bruno Dauari. Então, nesse sentido, trazer para nós, já faz algum tempo que esse projeto foi aprovado e sancionado pelo governador, mas ainda assim as pessoas não acessaram os investimentos feitos para o pagamento do SuperaRio, inclusive garantindo que o pagamento desse auxílio emergencial e também dá ajudas aos pequenos e microempreendedores venha do SuperaRio, justamente fazendo com que o custeio saia do fundo do combate à miséria do Rio de Janeiro. Para além disso, gostaria de ressaltar aqui os programas que iniciamos em parceria entre a Comissão de Enfrentamento à Miséria e a própria Secretaria de Estado, que é uma parceria inédita para um programa de apoio às cozinhas comunitárias. Então, um projeto piloto que estamos fazendo, ele será articulado a partir da Favela da Maré, através da ONG, Redes de Desenvolvimento da Maré, e o governo do Estado será uma cozinha comunitária como um projeto piloto. Então, anuncio aqui essa possibilidade e estaremos com o próprio secretário na próxima semana no Complexo da Maré, trabalhando junto com as redes de desenvolvimento da Maré esse tema. Bom, gostaria agora de convidar a fazer uso da fala a senhora Flávia Oliveira. Flávia Oliveira é colunista de diferentes veículos, inclusive o jornal O Globo, sobre economia. Pode nos apresentar aí um cenário um pouco do que representa a miserabilidade e a extrema pobreza no Estado do Rio de Janeiro. E antecipadamente agradecer a participação da jornalista Flávia Oliveira, que tem um tempo aí enxuto. Então, hoje, agradecer aí a sua disponibilidade de estar conosco. Bom, bom dia mais uma vez, deputada. Eu que agradeço o convite para um debate de alto nível sobre o Rio de Janeiro. Acho que o Rio nunca precisou tanto de um debate, de um espaço de diálogo entre os diferentes setores da sociedade. Na sua pessoa, Renata, cumprimento os demais parlamentares presentes, o secretário Bruno, e um cumprimento especial ao senador, hoje vereador Eduardo Suplicy, pela contribuição que tem dado ao debate sobre renda mínima há décadas. Eu estou há décadas no jornalismo econômico e há décadas também acompanho a ênfase que ele sempre deu a esse debate, a essa necessidade, que hoje é debatida de uma forma mais democrática no Brasil e no mundo. Cumprimento também alguns amigos que vejo, amigos pessoais e amigos de luta. Não quero citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas meu abraço forte a todos os queridos e queridas que aqui estão. Eu vou tentar cumprir aquele prazo de 15 minutos, mas confesso que há muito a ser dito. E eu queria começar, deputada, indo aos Estados Unidos de Joe Biden. Acho absolutamente relevante a gente trazer para o Rio uma reflexão sobre uma mudança de agenda internacional na direção de políticas de atenção à família. Na semana passada houve um discurso forte do novo presidente americano, democrata, no Congresso, no Congresso americano, em que ele, embora a cobertura jornalística, aqui e lá, façam muita ênfase no bloco de infraestrutura, como nós conhecemos, um pacote de 2 trilhões e 300 bilhões de dólares na infraestrutura, incluindo energia, mudança na matriz energética, ferrovias e tudo mais, eu queria chamar atenção para o plano que eles chamam de investimento em famílias ou plano de infraestrutura humana. Se aprovado pelo Congresso americano, trata-se de um pacote de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares na direção de investimentos em creche, educação infantil, em atenção básica à saúde, dois anos de universidade, no que eles chamam de community college para jovens de baixa renda, transferência de renda, auxílio alimentação. É uma forma de combate à pobreza e à miséria, com viés de combate à desigualdade também de gênero e raça, digo isso porque ênfase em famílias, em particular nos Estados Unidos, mas é verdadeiro para o Brasil e para o Rio de Janeiro também. Você vai alcançar famílias negras, mulheres negras sem cônjuge, com filhos menores. Se você privilegiar baixa renda, você também estará falando com periferias, com baixa renda, com população em situação de vulnerabilidade. O eixo de investir em educação e saúde básica tem relação com autonomia feminina. Se você investe maciçamente em creche, universaliza o acesso à creche, você libera mulheres para o mercado de trabalho. E se você investe em economia do cuidado, você emprega predominantemente mão de obra feminina. Ainda temos uma correlação muito alta com profissões de cuidado e a mão de obra feminina. A cena para o futuro, porque quanto mais cedo crianças entram na escola, maior é o retorno dessa educação e, portanto, traz uma perspectiva de mobilidade social e de bem-estar para as famílias, mas também para a sociedade, com cidadãos futuros, cidadãos adultos mais bem preparados. E, por último, mas não menos importante, ativa a economia por meio do setor de serviços. E eu acho absolutamente relevante nós adicionarmos a contribuição econômica propriamente dita no debate sobre políticas sociais. Não é gasto. São investimentos com capacidades de ativação da economia. E isso quase nunca aparece, essa capacidade multiplicadora e de retorno para a atividade econômica do investimento social. Poucas vezes aparece no debate e é mais que comprovado esse efeito. Ao longo do tempo, nós conhecemos o impacto de um programa de transferência de renda como o Bolsa Família, que inclusive responde por boa parte da economia, do comércio de serviços, de municípios pequenos e médios, em que tem uma participação mais representativa. Mas a gente pode falar do auxílio emergencial do ano passado, notadamente a primeira etapa do auxílio emergencial, aquele que durou cinco meses, um programa que eu vou abrir parênteses e dizer que acho mal desenhado, mal planejado, mal executado, mas ainda assim com efetividade no que diz respeito a ter evitado ou ajudado a evitar uma queda muito mais expressiva do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro, no ano passado. As projeções iniciais eram de queda de 9% em decorrência da pandemia e nós tivemos uma queda de 4,5% e isso tem muito a ver com 293 bilhões de reais que foram destinados a esse programa no ano passado. E eu preciso também sublinhar que o Rio de Janeiro foi beneficiário em larga escala. Mauro Osório está aqui e não me deixa mentir. 35% dos lares da população do estado do Rio de Janeiro chegou a ter acesso ao auxílio emergencial, o que de um lado é um bom sinal na direção de que conseguimos em alguma medida acolher e atender na situação de extrema vulnerabilidade com essa política de transferência de renda, mas, por outro lado, requer uma reflexão muito profunda sobre por que o segundo estado mais importante, mais rico do Brasil tem mais de um terço de sua população dependente de uma política de transferência de renda para livrar a sua população da precariedade. Os números do Rio de dependência, por exemplo, em relação ao auxílio emergencial, sugerem, nos aproximam de alguns dos estados mais pobres do Brasil. E isso requer uma reflexão. Por que um estado que tem uma capital, que já foi capital da República, se esvaziou, perdeu tanta importância e se descuidou a tal ponto da própria população, de modo que um terço, mais de um terço, se tornaram, ou se tornou dependente de um auxílio, de uma transferência de renda muito precária. As minhas primeiras considerações, levando em conta essa nova agenda global, a partir do plano Biden e das respostas variadas à pandemia, acho que podem nos servir, sem dúvida alguma, de exemplo, de inspiração e de argumento na construção de narrativas políticas em defesa de políticas sociais. O segundo eixo que eu gostaria de tratar é sobre dimensões da pobreza multidimensional. A gente, de modo geral, se refere à pobreza e à miséria como dimensões de baixa renda. Eu ouvi com muita atenção o secretário Bruno enumerando as políticas do governo do Estado e falando sem demérito, mas de medidas tópicas e não estruturais ou estruturantes de combate à pobreza, à miséria e à vulnerabilidade social. E eu preciso chamar atenção para o fato de combate à pobreza e à miséria no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo inteiro, envolve articulação de políticas sociais. Não é sobre dar um vale de um real para um almoço ou para um café da manhã ou distribuir uma cesta básica. É claro que todo esse arcabouço ajuda na situação extrema de vulnerabilidade que vivemos. Mas eles não transformam a sociedade. Eles apenas mantêm esses grupos populacionais na situação de precariedade, na margem, no limite da sobrevivência. Não creio que seja isso que nenhum de nós deseja nem para o Rio de Janeiro, nem para o Brasil. Portanto, eu gostaria de listar alguns aspectos que o IBGE já incorporou no conceito de pobreza da nossa população para chamar atenção para a necessidade de políticas articuladas. Além da renda domiciliar ou da renda domiciliar per capita, medida em infrações do salário mínimo ou, eventualmente, naquelas referências do Banco Mundial de 1,90 dólares por dia ou 5,50 dólares por dia, há outras dimensões. Por exemplo, o acesso à educação, a escolarização, anos de escolaridade, escolarização, crianças, adolescentes matriculados na série, na faixa adequada para a sua idade. As condições de moradia, é pobreza multidimensional uma casa sem reboco, sem laje, sem banheiro. proteção social, aí sim, transferência de renda, assistência social, assistência à saúde, atenção à saúde básica, vacinação, saneamento básico, coleta regular de lixo, acesso à rede de água e rede coletora de esgoto. Preciso abrir um parêntese para lembrar que uma semana atrás houve um leilão de concessão de quatro blocos da CEDAI em distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e a área 3, a Zona Oeste e mais alguns municípios, incluindo Seropédica, não foi leiloada, não teve elance e, portanto, continua amarrada a CEDAI, a velha CEDAI ou a futura nova CEDAI, como queiram, lembrando que essa é uma região densamente povoada com uma população desassistida, seja do ponto de vista da qualidade da habitação, seja do ponto de vista do acesso a saneamento básico, sem falar na segurança pública, na questão das áreas dominadas por grupos civis armados, em particular áreas de milícia. além disso, internet, acesso à internet de boa qualidade e acho que, depois da experiência com o auxílio emergencial no ano passado, nós sabemos que ter ou não acesso à internet faz diferença, pode fazer diferença, inclusive, para acessar um benefício emergencial, como foi o auxílio emergencial. Lúcia Xavier de Crioula está aqui e foi uma líder que encampou uma mobilização intensa pelo cadastramento de mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente na Baixada Fluminense, em razão da falta de smartphone e acesso à internet à nossa população em situação de extrema pobreza. é mais um motivo geocritical auxílio emergencial. Você quer atingir os extremamente pobres e usa um aplicativo de smartphone. Só poderia ser desenhado por um governo que não tenha a menor ideia do que seja a crise social e a vulnerabilidade da população brasileira. Por fim, depois de chamar atenção para esses pontos, isso para dizer que não é só sobre conceder 100 ou 150 ou 250 ou 600 reais para indivíduos ou famílias. É sobre manter crianças na escola e bem alimentadas. É sobre garantir o acesso à saúde pública, principalmente sobre a ótica da prevenção. É sobre um plano de habitação de qualidade ou reurbanização das áreas de moradia precária. É sobre trabalho digno e aí, já me encaminhando para o trecho final que eu já esgotei meus 15 minutos, lembrar de alguns indicadores do IBGE que são referentes ao fim do ano passado ao último trimestre de 2020 em relação ao mercado de trabalho do Rio de Janeiro. O IBGE estimou que entre o fim de 2019, antes, portanto, da pandemia da Covid-19 e o fim de 2020, concluindo aí o primeiro ano e, infelizmente, não o mais grave, dado o que estamos vivendo nesse momento, aumentou o número de trabalhadores subutilizados. Subutilização é uma classificação do mercado de trabalho que envolve desempregados propriamente, pessoas que não trabalharam e estavam procurando ocupações, pessoas subutilizadas por insuficiência de horas, que é uma medida de trabalho precário, gente que trabalha muito menos do que poderia e, obviamente, ganha muito menos do que precisaria e os desalentados. Os desalentados que são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar, mas já desistiram de procurar trabalho porque não veem oportunidades nos locais ou nas atividades que exercem e as pessoas que eventualmente não estão em condições de assumir, precisam trabalhar, mas não estão em condições de assumir atividades profissionais em razão, por exemplo, de estarem adoecidas, grávidas, cuidando de pessoas doentes, cuidando de crianças. Esse número, a soma dessas condições de precariedade no mercado de trabalho, que não é só sobre desemprego, no ano passado no Rio de Janeiro, no último trimestre, alcançava quase 2 milhões e meio de pessoas. Um ano antes era 1 milhão e 800. Já era um número absolutamente expressivo antes da pandemia e se tornou gravíssimo no momento, na virada de 2020 para 2021, que volto a repetir, infelizmente não se trata do pior momento da pandemia. Portanto, acho que a gente tem muito que construir do ponto de vista de políticas sociais de emergência, mas sobretudo de políticas sociais articuladas a caminharmos como sociedade para o bem-estar social que está prometido ou comprometido na Constituição brasileira, mas que nunca foi entregue inteiramente à nossa população. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pelo espaço de diálogo e o meu pesar e a minha indignação pela tragédia de ontem no Jacarezinho. É impressionante como um ano depois mudou o governador, mudou o secretário de Polícia Civil, mas a política de morte segue imaculada ou completamente maculada. Muito obrigada, Flávia Oliveira, pela excelente explanação. Todos os dados que a senhora discorreu, sem dúvida nenhuma, são elementos fundamentais e, por óbvio, políticas articuladas e estruturadas é o que vai fazer sairmos dessa situação de extrema miserabilidade e pobreza. Então, agradeço demais as suas considerações para essa comissão que nasce com um desafio gigantesco de propor políticas públicas para o Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, também, já que os meus colegas Valdeck Carneiro e Flávio Serafini vão precisar se ausentar por conta de uma audiência pública que vão realizar daqui a pouco sobre o destino do Canecão, eu gostaria de convidar o deputado Valdeck para tecer algumas considerações e também, juntamente, com o deputado Flávio Serafini, que é o relator desta comissão especial. Por favor, Valdeck, se puder fazer três das cinco minutos suas considerações para o Flávio também conseguir fazer. Muito obrigada. Obrigado, deputada Renata Souza. Bom dia a todas e todos. É um prazer participar desta audiência e, sobretudo, da nossa comissão especial. Queria fazer saudações a todos, mas, na impossibilidade, registro com muita alegria o meu querido amigo Eduardo Suplicy, em nome de Suplicy Saúdo, todo mundo que está aqui neste debate. Agradeço muito à Flávia pela clareza, aliás, costumeira de sua exposição agora há pouco. Enfim, eu queria fazer algumas pontuações. Confesso, Renata, que a Lúcia está aqui e representa muito bem essa porta, mas, assim, o nosso Fórum Permanente Diálogo com as Mulheres Negras também está diretamente conectado com essa luta e tem construído, junto com a Comissão Especial, fazer uma saudação, portanto, ao nosso Fórum Permanente Diálogo com as Mulheres Negras da LERJ, do qual a própria Renata participa também, ativamente. E eu queria, sim, ressaltar alguns aspectos. Alguns aspectos. Primeiro, repisar essa dimensão tão importante trazida pela Flávia sobre a multidimensionalidade da pobreza, da miséria e da vulnerabilidade social. Ou seja, é muito importante tratar disso para que esse debate não se restrinja. É uma dimensão que é muito importante, é claro, mas não se restrinja, querido Mauro Osório, a questão da renda, da precariedade e da baixa renda. É muito importante enfrentar esse fenômeno entendendo que ele só pode ser superado, invocando aqui o velho Marx, se for entendido como síntese de múltiplas determinações. Ou seja, é muito importante acionar outros dispositivos no campo das políticas públicas que não tenham apenas uma ação, digamos, pontual ou pictórica, embora elas possam ser importantes, mas é preciso enfrentar o problema na sua dimensão estruturante, estruturante, ou seja, é preciso que o Estado, que o poder público constituído nas suas diferentes esferas, insira na execução do orçamento público, insira como prioridade das políticas públicas, dos serviços prestados, das ações estatais, digamos assim, o enfrentamento à pobreza, à miséria e à vulnerabilidade nas suas diferentes dimensões. E aí eu quero, Renata, lembrar a nossa lei aprovada em dezembro de 2020, que institui o Plano de Desenvolvimento de Cidadania e Direitos em território de favela, que justamente dá ao Poder Executivo régua e compasso, lastro legal, para que ele possa ter políticas de Estado duradouras, portanto, longevas, para enfrentar esse fenômeno. Com as suas conexões que tem, e a Flávia falou sobre isso também, com a dimensão do funcionamento da economia. Ora, quanto mais investimento em políticas sociais, quanto mais a gente traz para dentro do campo da cidadania as pessoas que estão na periferia ou objetivamente excluídas dela, mais a gente aquece, aciona e faz girar a roda da economia, na prestação de serviço, no consumo, destravando o crédito, ainda que o pequeno crédito. Então, é muito importante fazer essas abordagens. E queria ainda, Renata, antes de concluir, falar que é emblemático, é emblemático o que aconteceu na semana passada para o mundo, Flávio Regiane, o anúncio por parte do presidente Biden desse plano. É muito emblemático, não só pelo conteúdo do plano, Flávia, mas porque ele provém da principal economia liberal do mundo, de matriz liberal. Então, assim, isso é um tapa na cara do neoliberalismo. É um tapa na cara da agenda ultraliberal que quer suprimir quase toda e qualquer participação do Estado e vem dos Estados Unidos, vem da meca do liberalismo, uma proposta que faz com que o Estado se faça muito presente, seja na chamada infraestrutura, na logística, de um modo geral, seja na dimensão das políticas sociais, humanitárias, enfim, assistenciais. E, para concluir, Renata, nesse debate sobre a multidimensionalidade da pobreza, da miséria e da vulnerabilidade social, tem a dimensão da educação, tem a dimensão da habitação, tem a dimensão do saneamento, tudo isso está corretíssimo. E tem a dimensão também relacionada ao fato que essas pessoas, em geral, vivem em contextos de muita violência, violência praticada pelo crime e violência praticada pelo Estado. E aí é inevitável não fazer menção absurda, a inaceitável chacina de ontem no Jacarezinho e, mais absurdo ainda, é o governador do Estado se referir a essa chacina como um trabalho de inteligência. Ora, tudo que aquilo ali revelou é que não há inteligência alguma, porque qual é a operação policial inteligente que deixa morto um policial, deixam mortos 24 outras pessoas, ferem duas pessoas dentro de um transporte público, não há inteligência alguma simbolizada por essa chacina. Então, acho que é muito importante lembrar, Renata, da chacina nessa dimensão também. Ou seja, as responsabilidades do novo efetivo no Palácio Guanabara que parece dar demonstrações de querer, assim, se revelar como bolsonarista de raiz. E isso deve ter repercussões sobre a sua política pública de segurança, como a gente fez ontem, viu ontem o Jacarezinho. Aliás, se é que podemos chamar, porque não podemos chamar, aquilo de política pública de segurança, porque a política pública de segurança que se preze, ela preserva a vida e contém a violência e não faz o contrário disso. Portanto, uma saudação à nossa comissão e é uma pequena contribuição antes de partir para a nossa audiência pública, também importante, sobre o projeto do Canecão. Muito obrigada, deputado Valdeck Carneiro, pela sua sensibilidade, inclusive, em apontar temas que são muito caros para a gente, nós legisladores e legisladoras do Estado do Rio de Janeiro. Importante dizer que ingressamos na manhã desta sexta-feira no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com a representação contra o governo do Estado diante dessa chacina que aconteceu no Jacarezinho. Essa representação assinamos juntos com o deputado Valdeck Carneiro, deputado Flávio Serafine, deputada Mônica Francisco, deputada Rejane, deputado Mink, deputada Dani Monteiro, enfim, uma representação, enfermeira Rejane, uma representação importante para que provoquemos o Ministério Público a fazer uma investigação célere e que dê conta das fragilidades colocadas para a própria comunidade. A gente falou da ADPF 635 que garantiu ali as restrições em termos de operações policiais em tempo de pandemia e ainda assim uma operação como essa mais letal da história do Rio de Janeiro é conduzida de maneira completamente absurda e colocando essas 25 pessoas assassinadas, incluindo o próprio policial, como descartáveis. Não é possível acharmos que no Brasil exista pena de morte e que, portanto, uma ação como essa possa ser aplaudida ou considerada um sucesso. Uma chacina nunca será um sucesso. Então, fique aqui registrada a nossa representação feita na manhã desta sexta-feira ao Ministério Público que tem como prerrogativa constitucional o controle externo das forças policiais. Então, fica aqui registrado. Para além disso, quero agradecer a presença daqueles e daquelas que estão assistindo a nossa audiência pública no dia de hoje, a primeira audiência pública da Comissão de Enfrentamento à Pobreza, Enfrentamento à Miseria Extrema à Pobreza e aqui já teve a participação de pessoas como Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos Bruno Dauari. Acabamos de ouvir a fala da economista, jornalista Flávia Oliveira e também do deputado Valdeck Carneiro. Gostaria de passar a fala para o deputado Flávio Serafini que também já já tem que se retirar infelizmente do nosso debate. Flávio, se você puder também fazer uma saudação. Obrigada pela presença. Flávio é relator desta comissão. Bom dia, deputada Renata Souza. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Bom, acho que essa primeira audiência pública da comissão é muito importante porque nos ajuda a pensar em eixos estruturantes, caminhos para a gente seguir os trabalhos dessa nossa comissão. O Estado do Rio de Janeiro tem muitos desafios, não só porque nas últimas décadas é o Estado do Rio de Janeiro que tem vivido um processo de decadência mais acentuado, perdendo peso na participação do PIB nacional, vendo o seu processo de desindustrialização, de perda de empregos formais, essa idade forma acentuada e contínua, mas também porque nos últimos anos essa crise alcançou um novo patamar, com a gente batendo recorde de desemprego, ampliando ainda mais a quantidade de trabalhadores na informalidade e vendo a nossa crise social se agravar muitíssimo. Então, temos que pensar respostas que combinem essa capacidade de reencontrar um caminho de desenvolvimento econômico para o Estado do Rio de Janeiro, nesse sentido, a gente tem debatido muito isso aqui na Assembleia e a Fiocruz é uma parceira disso, o economista Mauro Osório, agora que está aqui na assessoria fiscal da Alerj, tem nos ajudado muito, por exemplo, pensando o complexo econômico e industrial da saúde como um dos caminhos possíveis para a gente fortalecer uma vocação de caráter industrial que desenvolva cadeias no Estado do Rio de Janeiro e que não fique circunscrito a uma política de estímulos fiscais pontuais para setores produtivos que não desenvolvem cadeias e que não levam e não impulsionam desenvolvimento econômico de fato. Então, esse é um caminho importante e também o caminho da consolidação de políticas públicas. O Estado do Rio de Janeiro vive, nas últimas décadas, um desafio em que boa parte das políticas públicas que se desenvolvem tem caráter pontual, parecem desenhar mais a tentativa de fazer marcas de gestão do que, de fato, consolidar políticas públicas permanentes. Então, uma contribuição que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é que a gente busque atuar com criatividade, com inventividade, mas entender que, além de, o nosso desafio não é inventar a roda, o nosso desafio é consolidar políticas públicas que, de fato, sejam capazes de estruturar transformação na vida das pessoas no enfrentamento da pobreza. A gente tem um sistema único de assistência social que tem que ser fortalecido, nós temos um papel dos municípios na atuação dos territórios, nós temos um sistema único de saúde que atua também sobre diversas dimensões onde a questão da saúde, a questão da pobreza se encontram de forma, muitas vezes, dramática, como na saúde mental, a área que eu atuo, de forma bastante intensa. Então, acho que a gente olhar para essas políticas públicas de forma mais cuidadosa é muito importante. Eu vi aqui a Flávia Oliveira destacar como o auxílio emergencial nacional na sua primeira etapa foi, ao mesmo tempo, tão importante e tão mal desenhado em vários aspectos, problemas de organização, de planejamento, etc. Eu acho que o nosso desafio é buscar justamente vislumbrar essas iniciativas que são importantes, que têm impacto, que são bem-sucedidas, como aprimorar seu planejamento e como integrá-las às políticas públicas que nós já temos de forma mais consolidada no nosso país, em especial no nosso Estado. eu quero concluir desejando uma boa audiência a todas e todos. Acho que a gente tem esse desafio no Estado do Rio de Janeiro de avançar para políticas públicas que sejam estruturantes e se consolidem como políticas de Estado para que, de fato, a gente consiga transformar essa realidade de desigualdade que marca tanto várias cidades do Rio de Janeiro. a gente está no meio de uma pandemia e ontem vivenciou essa tragédia, essa chacina lá no Jacarezinho que eu não tenho palavras para descrever a indignação com o que aconteceu e com a narrativa que se tenta construir. Nunca uma operação que tem 25 mortos pode ser considerada como algo bem-sucedido. Se alguém planejou uma ação para promover 25 mortos, esse alguém tem que responder criminalmente. E se a ação teve 25 mortos de forma não planejada, ela, no mínimo, teve muitos problemas de execução que devem ser esclarecidos para toda a sociedade. Nunca pode ser banalizada uma ação do Estado com esse grau de letalidade e violência porque isso atenta contra o Estado de direito. A gente sabe que essa situação toda da pandemia tem agravado ainda mais a situação de pobreza, a situação de desespero de boa parte das famílias. A gente no Rio de Janeiro já está chegando perto da casa de 50 mil mortos. Quando a gente discute, por exemplo, os mortos da violência no Brasil, no nosso Estado, geralmente os números de mortos em decorrência da violência são cerca de 10 vezes mais baixos do que essa pandemia está provocando de morte nesse período. Isso mostra a gravidade dessa pandemia para a gente pensar a nossa realidade social. já há uma queda na expectativa de vida de quase dois anos no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. Então, obviamente, temos que pensar políticas estruturantes, mas nesse momento em que a pandemia ainda nos impõe uma realidade tão dolorosa que a gente não sabe ainda sequer até quando ela vai durar, não só pela demora na vacinação, porque mesmo a vacinação a gente não sabe exatamente qual vai ser seu impacto no longo prazo, se vamos ter que ter novas campanhas, vacinação permanente, o impacto dessas novas variantes. Então, a gente tem que atuar para preservar vidas, para tirar famílias da pobreza e tirar famílias da fome. Então, parabéns, deputada Renata Souza, pela iniciativa de construir essa comissão. Conte comigo como membro e como relator para que a gente faça o melhor trabalho possível. Muito obrigada, deputado Flávio Serafini, que também é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e, portanto, traz para essa comissão especial um tema tão fundamental como já pontuou a economista Flávio Oliveira com relação ao acesso à educação de qualidade pública e, em especial, também, nesse momento de pandemia, a possibilidade de uma segurança para a comunidade escolar, para os alunos, para os professores, enfim, uma situação já de vulnerabilidade, de uma situação já de precariedade com relação ao ensino, mas que a gente deve e pode prever as questões relacionadas à segurança sanitária para que professores e comunidade escolar e alunos, enfim, todos aqueles e aquelas que hoje frequentam o ambiente escolar possam ter as suas vidas resguardadas e não ter o ambiente escolar como mais um risco para as suas vidas diante de uma pandemia. Então, muito obrigado, deputado Flávio Serafini. Deputada, enfermeira Regina, seu microfone está ligado, a senhora gostaria de fazer... Só para eu não ter interferência aqui. Bom, agora eu convido a fazer uso da fala o senhor Valcler Fernandes, que é diretor de relações interinstitucionais da Fiocruz, a Fiocruz, que é essa entidade tão fundamental e importante da ciência, tecnologia, inclusive, está aí construindo toda a possibilidade de sobrevivência do povo brasileiro produzindo vacinas, mas, além disso tudo, a Fiocruz sabe o diagnóstico também da pobreza com relação à própria saúde pública. Então, agradeço o Valcler, no nome de quem também agradeço a presidência, a presidenta Mísia Trindade. Por favor, Valcler, o senhor dispõe de dez minutos, tá? Obrigado, Renata. Bom dia a todos e todas que estão aqui presentes. Também vou, não vou nominar a todos, porque, primeiro, que eu admiro muito a todos que estão aqui. E, segundo, que eu acho que nós temos aqui uma tarefa de fazer uma reflexão importante. A Flávia já trouxe algumas questões importantes. Eu vou aqui, nesses oito a dez minutos, tentar... Eu não quero defender uma tese, mas eu quero colocar uma questão, né? Que, para mim, pobreza e desigualdade caminham juntas, né? E eu, quando eu falo de pobreza e desigualdade, porque, nesse período de pandemia, os mais ricos conseguiram se recuperar e ficar mais ricos e os mais pobres perderam e ficaram mais pobres. Nesse período de um ano, a informação é absurda, a informação é chocante nesse sentido. E, para a gente recuperar o esforço nosso, legislativo, executivo, ciência, judiciário, vai ser um esforço muito grande, muito superior no que alguns estão chamando de era da aceleração, nós vamos ter que acelerar para poder recuperar isso. Então, eu queria, eu queria me permitir, eu vou pedir a ajuda de uma apresentação, tá? Como de hábito, né? A gente, no campo do ensino, da pesquisa, então, a gente acaba... Então, eu vou fazer uso de uma apresentação, eu acho que eu devo estar autorizado aí, não é, por favor? Ah, eu não estou autorizado, tá? Mas, enquanto me autorizam aí a possibilidade de apresentação, o que eu quero desenvolver aqui é uma, na verdade, apresentar, inclusive, algumas proposições para vocês, tá, Renato? Eu vou cometer essa ousadia aqui, que eu sei que vocês já estão fazendo aí uma série de ações e de proposições, mas eu queria aproveitar também na reflexão que a gente vem fazendo na Fundação João do Cruz, principalmente ao nível do Centro de Estudos sobre Determinantes Sociais em Saúde, o CEP, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Feu Cruz, onde a gente vem discutindo muito a questão dos determinantes sociais e a... acho que agora eu já estou apresentando, né? Só um minuto. e o enfrentamento da pobreza e da desigualdade, né? E eu quero, primeiro, parabenizar, Renata, você, Flávio, meu colega da Feu Cruz, né? E passar direto aqui para a gente ganhar tempo, né? Primeiro é isso, né? Eu acho que a gente tem aí os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde a erradicação da pobreza é o primeiro objetivo. E a redução das desigualdades está lá no décimo objetivo e tem uma série de questões. Mas o que está dado é que nesse mundo agora, o reconhecimento da pobreza é o maior desafio global para a gente fazer desenvolvimento sustentável. E não há saída sem enfrentamento a essas questões. Então, como eu disse, os super-ricos recuperaram, isso é um relatório da Oxfam, que foi apresentado em Davos, recuperaram todos em tempo recorde, né? Ou seja, os pobres vão demorar mais 14 vezes mais para recuperar aquilo que tinham antes. Ou seja, se o Estado não entrar pesado, nós não temos recuperação. Por isso que a gente tem que trabalhar com a escola, por isso que a gente tem que trabalhar com a saúde, por isso que a gente tem que trabalhar essa ideia multidimensional, na economia, na renda, na transferência de renda. Isso significa tirar de mais rico para botar no bolso das pessoas. E a pandemia provocou esse aumento dos níveis de pobreza sem precedentes e tem um forte impacto no emprego e tudo mais que a gente já está convivendo aí. e aí eu trago a Covid-19 como um exemplo disso, porque a gente está falando desse último ano, se a gente não tivesse a sindemia, esse conceito que foi recolocado pelo Richard Rotten, o editor da revista The Lancet, que ele coloca uma série de questões e a gente quando fala da saúde é uma delas, a pandemia, a sindemia, porque é uma ação sinérgica de vários fatores, ela coloca que as condições da hipertensão, a diabetes e tal, que atinge também os mais pobres, elas são fatores que atuam sinérgicamente ao vírus. Essa ideia da guerra ao vírus, inclusive é uma ideia do meu ponto de vista equivocada, não tem guerra, não era para ter guerra, acho que esse conceito já é equivocado por si, é o enfrentamento da questão da sindemia se refere a você botar o SUS fortalecido, se refere a reverter a crise urbana e ambiental, porque a pandemia, a pandemia, ela vem desse resultado, ela vem desse resultado de questões ambientais, então precisa rever prioridades, e isso já foi falado aqui, não vou ocupar vocês com isso, e a gente não pode só concentrar a atenção no vírus, isso não é frase minha, é frase do Richard Rotten, que fala que se concentrar a atenção somente no vírus, fracassaremos, e ele também fala que é preciso reduzir e eliminar desigualdade transferindo renda, e precisamos, no meu caso, romper as barreiras de conversação dentro da ciência, as disciplinas precisam conversar mais, economia com saúde, ciências sociais, com parasitologia, e vai assim sucessivamente, a antropologia, a psicologia, ou seja, nós precisamos tratar das questões de maneira cinética, porque nós temos essas faces, faces da crise sanitária e da humanitária, do lado esquerdo, o mapa de ocupação de leitos, que tem sido divulgado pelo nosso observatório, a crise da ocupação de leitos do TI, e do outro lado, a evolução da fome no Brasil, naquele relatório do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar, da rede, que possibilitou com várias entidades esse relatório, onde a gente vê que nós voltamos e pioramos a situação que tínhamos em 2004 em relação à fome, e eu estou usando fome para não passar a mão em cima da fome e dizer que é insegurança alimentar só, apesar de termos dentro da fome a questão de insegurança alimentar tão grátis como. E a situação do Rio de Janeiro, eu não vou botar dados aqui, prefiro botar essas manchetes de ontem e hoje. Essa operação policial, eu moro com meus choques com isso, já morei em favela, eu sou passageiro do metrô que desce ali em triagem quando vou para a Fiocruz, e essa cena para mim foi a cena mais chocante desse corpo sendo carregado nesse saco. Isso para mim é guerra às drogas, isso para mim é guerra contra os pobres, é guerra racismo estrutural. Essa é a situação que tem, inclusive eu estou querendo saber quantos feridos tiveram nessa operação, porque se você tem 25 mortos é porque houve uma coisa onde houve feridos, se não houve feridos houve execuções, é isso que a gente tem que ver. E ao mesmo tempo a gente tem esse recorde de 9 mil casos de Covid no estado do Rio de Janeiro, se falar muito disso. E as favelas são exemplo disso. Mas eu quero entrar e eu vou gastar os últimos 3 minutos aqui para colocar a questão que eu acho que é mais importante. As favelas em maio do ano passado e as favelas em abril desse ano ainda continuam assim. Mas o que eu quero colocar? As favelas têm enfrentado a questão. A gente tem, a gente está numa ação que chama Rio pela Vida. Lúcia, por exemplo, é uma das pessoas que está nessa ação juntando religiões, juntando entidades, para conseguir trabalhar essas questões do Rio de Janeiro. E a gente tem visto que soluções vêm sendo construídas pela população. Não sei se a Flávia ainda está aqui porque eu não consigo ver todo mundo, mas a gente tem que visitar o Biden para buscar argumentos e tem que ir nos lugares para saber as soluções que estão sendo apresentadas. Eu, particularmente, trabalho, inclusive, nesse projeto da Maré. A gente juntou com a Rede da Maré, juntou com a Sais Brasil, com o Dados do Bem, a Fiocruz e mais um monte de gente e trabalhando isso. Então, a gente tem que olhar para o Rio nas possibilidades de parcerias com as universidades, na necessidade de apoio com recursos, a LERG colocou recursos na Fiocruz. Nós estamos financiando um edital que terminou a inscrição ontem, não tem os dados ainda consolidados, mas 270 projetos de organizações populares foram apresentados. 50% da cidade do Rio, os outros 50% do interior do Estado. Tem que fazer mais isso, botar projeto, botar dinheiro na mão das pessoas para que elas desenvolvam e depois transfiram de maneira bem emérita essa tecnologia para o Estado. O Estado precisa valorizar os conhecimentos produzidos no território. Tem que ter um novo modo de governar, tem que ampliar a conectividade e promover a conclusão digital. Tem que ter o planejamento como elemento-chave. E aí, algumas ideias. Eu vou deixar essa apresentação com vocês, não vou poder discorrer muito, meu tempo já está se esgotando, mas a gente tem algumas ideias que eu discuti com o pessoal do nosso centro de estudos. Quando eu vim para cá, eu falei, vou conversar com o pessoal. Por que a gente não está no comitê de monitoramento desses riscos sociais e de medidas protetivas? Vamos induzir políticas e mecanismos de informação, comunicação e difusão de políticas das iniciativas sociais. Vamos ter estratégias de cooperação técnica e financeira para essas iniciativas de governança territorial, incluindo aí primeiro, segundo e terceiro setor. Vamos incluir a perspectiva de planejamento para respostas às epidemias e emergências. Nós vamos conviver com epidemias e emergências nos próximos anos. Isso está sendo pensado em nível global. Tem que pensar isso a nível local também. E por que a gente não cria um gabinete aí, Renata? Um especial multidisciplinar para a formulação de política e de saúde para uma coisa que a gente tem que passar a chamar de bem-estar. Então, é isso que eu queria deixar aqui como contribuição para vocês. Acho que chega de violência, enfim, queremos aqui manifestar solidariedade às famílias do Jacarezinho e dizer que o SUS está aí para ser apresentado como solução para a gente como uma iniciativa que nasceu dos movimentos populares. Nasceu da União de Movimentos Populares. Foi assim que o SUS nasceu, com a academia, com movimentos sociais, com todo mundo, com estudantes, com todo mundo fazendo o que tem que fazer. Então, é isso que eu queria deixar para vocês enquanto contribuição. Espero que a gente possa debater as provocações que eu espero ter feito também e agradecer muito a possibilidade. Inísio, manda um abraço para todos porque ela está em uma reunião de vacina agora. Está discutindo com a AstraZeneca e a vacina. Daqui a pouco começa uma reunião com a Anvisa também. Então, por isso que ela não pôde vir aqui. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigada, Valcler. Excelente explanação. Inclusive, já solicito de antemão a apresentação feita porque, sem dúvida nenhuma, teremos aí a oportunidade de adentrarmos a partir dessa comissão especial nas sugestões colocadas pela Fiocruz. Fiocruz que tem se notabilizado como a grande parceira das instituições no estado do Rio de Janeiro, em especial da própria Alerj. Nós fizemos o projeto que garantiu 20 milhões para a Fiocruz fazer um edital destinado às favelas e às periferias do Rio de Janeiro. ontem, o primeiro lance do edital da Fiocruz se encerrou e, como o Valcler já trouxe aqui o informe, mais de 200 instituições se apresentaram para ser beneficiadas por essa parceria entre a Alerj e a Fiocruz, mas também novos editais serão abertos, porque temos aí cerca de 20 milhões de um repasse que a Assembleia Legislativa fez, inclusive do que economizou a partir das mudanças estruturais que o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, promoveu dentro da casa. Então, portanto, conseguimos dar esse aporte financeiro a Fiocruz garantindo aí ações mais territorializadas de combate à Covid nas favelas e periferias. Então, um avanço importante à articulação entre o Poder Legislativo e os espaços de ciência, tecnologia e produção do saber, isso nos diferencia também no que tange ao negacionismo que hoje paira sobre o Brasil, que paira sobre todos os debates com relação ao isolamento social e também de acesso à vacina. Então, quero aqui deixar de antemão o meu agradecimento à Fiocruz em nome da presidenta Nisa, Nisa Trindade, que tem se revelado uma mulher muito, muito forte e muito responsável com relação à possibilidade de sobrevida da nossa população em plena crise humanitária e sanitária mundial. Então, nesse sentido, gostaria de convidar o nosso querido ex-senador, vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, que traz aí todo um debate sobre renda básica, nós temos aqui também o Leandro Ferreira da Rede Brasileira de Renda Básica, mas nós, nesse momento, gostaríamos de ouvir Eduardo Suplicy, que é uma referência num debate sobre a fundamental resistência daqueles e daquelas que hoje têm a renda básica como uma política essencial para a superação da miserabilidade e da pobreza. Eduardo Suplicy, muito obrigada, o senhor dispõe de dez minutos. Obrigado, meus cumprimentos, deputada Renata Souza, por estar presidindo esta comissão de enfrentamento da miseria e extrema pobreza da Assembleia Latina do Estado do Rio de Janeiro. Suplicy, se me permite uma parte, o senhor pode levantar um pouco, abaixar um pouco sua câmera, isso, para as pessoas te verem melhor, estamos transmitindo pela TV Alerj, tem muitas pessoas que querem vê-lo e ouvi-lo. Muito obrigada, Suplicy. Quero comentar a todos vocês, a deputada a deputada que é meia do PC do meio, Flávia Serrati, do pessoal da Rússia, que já falaram quando está lá de Flávia I, Flávia Serrati, de Malco Ferreira, porque ele, acho que não, o Valdeque Carneiro, o deputado, o Valdeque Carneiro, mas eu não sei exatamente todos que estão presentes, o Neto Ferreira, da rede brasileira da Arena Básica, e quero lhe dizer, primeiro, a palavra é também de protesto indignado com respeito ao que aconteceu ontem em Jacarezinho, no Rio de Janeiro. De maneira alguma, se pode aprovar um procedimento daqueles que se pode examinar. Houve uma operação que não foi com a devida inteligência, foi com o risco de morte e de ferimento de tantas pessoas, com tirão até dentro de um cargão do metrô, uma coisa inteiramente inaceitável, e eu fico pensando como é que é essa atitude de querer utilizar armas muito diferentes contra a população seria meio de conter o crime organizado, mesmo o tráfico de drogas, ou seja, o ataque, a questão do tráfico de drogas tem que ser pensada e diagnosticada de uma maneira inteiramente diversa. Eu fico pensando naqueles que acham que a pena de morte sem julgamento é uma maneira de resolver os problemas que se relacionam muito ao tema que da arena básica de soberania. Você sabe, Renato, somos aqui quando o presidente da República naquela reunião com os seus ministros em 22 de aberto do ano passado resolveu dizer que queria distribuir armas do povo presidente eu fiquei muito impressionado chocado você tem armas em casa Renato a sua tem? Estou lhe perguntando pois não suplicia e se você tem armas em casa não não tenho eu sou completamente contra as armas de fogo as únicas armas que eu tenho em casa são os meus livros são os meus amigos são as pessoas que eu amo essas sim são as armas que eu acredito suplici o seu microfone desligou senhor retome e ligue seu microfone porque para ouvirmos estabelecido o microfone do mas quando o presidente diz que ele estava com a covid ele estava por duas semanas e estava lá eu pensei que ele tinha tempo de ler o livro e manter presente a utopia de Thomas Moore porque no livro primeiro que era a utopia é um diálogo sobre a pena de morte que alguns querem aplicar e aplicar o bom que não é para conter os crimes ou os ação de fogos assassinados e foi então que o viajante português Rafael Mito deu ponderou muito mais de casa do que infringir estes castigos horríveis aqui não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para ser transformado em cadáver é você assegurar a sobrevidência das pessoas e com base nesta reflexão um amigo de Thomas Moore encaminhou para o prefeito da cidade flamenca de Cruzes na Bélgica um tratado de assistência aos pobres onde pela primeira vez propõe aquela sobrevidência de todos habitantes de Cruzes portanto por causa disso o Thomas Moore é considerado um dos que melhor fundamentou ao longo da história o direito para todas as pessoas só que o presidente agradeceu meu amigo não disse que ele tem a dever que não aprendeu mais desta lição mas eu acho que aquele episódio de ontem é algo que quer fazer com que de uma maneira ainda mais forte e decidida venha usar para que se institua para a maneira a lei de 835 de 2004 para todas as pessoas no Brasil não importa as origem raza se ficarem condições econômicas venhamos todos a participar da riqueza comum de nossa nação através de uma rede que na medida do possível com o progresso do país será suficiente para atender as necessidades de cada um a ninguém será negada mas como assim até o mais bem suscetido empresário brasileiro ao Pelé a Júcia a Renata a Sousa a todos que estamos aqui até o Jair Bolsonaro sim obviamente os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todo o tema tenham para receber que vantagens isso eliminamos qualquer colocasse envolvido e se tem que saber quanto cada é no mercado formal ou informal eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa que está declarando sobre executado por isso merece o complemento eliminamos os demómenos da dependência que acabam resultando nas partilhas da pobreza ou do desemprego e do ponto de vista da dignidade da liberdade real do ser humano de que o primeiro homem de economia é que teremos uma vantagem então para aquele jovem que ou para aquela mulher que não tenta um como está em casa para as suas crianças para as favores resolve vender o seu corpo ou para aquele jovem como muitos aqui não tendo como ajudar no orçamento da sua família resolve se tornar um aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes como personagem dos racionais de si do malucrado do homem na estrada que recomeça sua vida da sua dignidade da sua liberdade que foi perdida subtraída e quer mostrar a si mesmo que realmente mudou que se recuperou que a libera em paz e será um crime nunca mais o dia o dia para si e para cada membro da sua família desses 24 25 que foram assassinados ontem o dia que houver para si uma renda básica suficiente para atender as suas necessidades de paz essa pessoa vai ganhar o direito de dizer não agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente mas que vai pedir a minha dignidade colocar minha saúde e vida em risco como aconteceu ontem já agora eu vou poder aguardar um tempo graças a ter como dar a dignidade de sobrevivência a cada membro da minha família vou poder fazer um curso aqui numa instituição na minha cidade até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação neste sentido querida Renata Souza que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e de verdade real para todos então eu acho que é muito importante que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro através da Comissão Especial de Enfrentamento da Miséria e Extrema da Pobreza agora venha a somar a sua recomendação você sabe de que de uma das pessoas que hoje são mais respeitadas do mundo todo e não sei se você já recebeu e já comprou e leu o livro dele você já conhece o livro Vamos Sonhar juntos conhece ainda não tive ainda não tive a oportunidade de conhecer Suplicy mas já estou curiosa sabe de quem é diga-me por favor o Papa Francisco posso dizer o que ele fala aqui da renda básica página 143 reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é vital para repensar nos rumos pós pandemia por isso acredito que seja hora de explorar conceitos como da renda básica universal a renda básica universal poderia redefinir as relações no mercado laboral garantindo as pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionam na pobreza daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam eliminando o estigma do seguro desemprego facilitaria a mudança de um trabalho para outro como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo delicado a trabalho remunerado com tempo para a comunidade você sabe Renata Souza eu fui visitar em 2019 por oito dias a experiência notável da renda básica nas vilas rurais pobres do Quênia fiquei muito bem impressionado perguntei às famílias vocês depois de passarem a ter para cada adulto 21 dólares passaram a trabalhar mais ou menos muito mais porque compramos esse momento de trabalho que nos permitiram aumentar a produção agrícola e também de pés que a gente serve e qual foi e o que mais aconteceu para vocês para a gente para que eu cheguei a retomar que a gente se reuniu e para decidir como é que vamos gastar do ponto de vista da autonomia e da liberdade das mulheres o efeito foi tão forte que diminuiu a violência doméstica para as mulheres em 51% eu gostaria até de recomendar a vocês nessa linha literativa que acompanhem de perto os resultados da experiência rompável e violenta que está citando Maricá onde um parte da população já está recebendo a renda básica e a nº 2 de 2024 toda a população de Maricá vai receber essa então que vocês chamem os economistas que estão estudando os resultados da experiência de Maricá para o conhecimento de todos os deputados estaduais na semana negativa e que isso seja divulgado para o Brasil inteiro eu me coloco à sua disposição aí que você na semana negativa quem sabe não que termine essa pandemia e já tendo já tem que junho eu tomo a ter 50 vacina se tu não tiver melhor se a gente puder se encontrar pessoalmente vocês podem me combinar para que que eu vou junto com vocês e quem sabe até fazer uma dessas visitas que vocês estão programando quem sabe até vai para que vocês me propuserem eu vou junto com vocês tá bom felicidade um abraço a todos muito obrigada suplici com certeza o senhor já está convidadíssimo para algumas das nossas visitas técnicas a gente tem feito essas visitas com todo o rigor sanitário necessário nesse momento com muito cuidado mas a gente vai agendar sim uma visita para fazer com o senhor aqui no Rio de Janeiro numa dessas num desses bolsões de miséria e de pobreza que temos hoje aqui no estado então quero agradecer pelas sábias palavras do ex-senador vereador de São Paulo Eduardo Suplicy que é referência para todos nós no debate sobre renda base e citou aqui o nosso querido Papa Francisco e fico curiosa ao mesmo tempo Suplicy o que diria o Papa Francisco sobre essa operação policial sobre essa chacina sobre um governo de um católico praticante que é o governador do estado do Rio de Janeiro enfim as contradições da vida e as situações que nos levam a ter aí uma desumanização daqueles e daquelas que hoje estão na pobreza que hoje estão nas favelas e nas periferias muito obrigada Eduardo Suplicy e nos falamos em breve agora gostaria de convidar para fazer o uso da palavra por 10 minutos a senhora Luana Carvalho que é da coordenação do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra do Rio de Janeiro e a senhora dispõe de 10 minutos senhora Luana Olá me ouvem tem né bom dia companheiras e companheiros bom dia Renata né e aí cumprimentando a Renata cumprimenta todos os companheiros que estão aqui presentes né muito bom estar podendo participar dessa audiência ativamente um tema que nos pega um tema que é tão fundamental nesse momento ainda mais da pandemia nessa situação caótica que se encontra o nosso estado do Rio de Janeiro né há tantos anos mas que se agrava é com essa pandemia agora né vou tentar ser breve assim gostei muito das falas anteriores né fiquei muito surpresa com a fala do secretário né dos programas esperamos de fato que esses programas sejam implementados né e que a nossa agricultura possa ter acesso aí a esses programas vou tentar trazer alguns elementos né falo a partir do da agricultura familiar tamponesa aqui no Rio de Janeiro os assentamentos de reforma agrária né de como é que esse tema da fome ele é fundamental ele é importante como é que nós estamos tratando né e viemos aí a partir do nosso trabalho da luta pela terra a gente vem possibilitando aí e provocando né pra que a gente consiga construir alternativas de saída aí desse desabastecimento e da fome que temos aqui no estado né queria trazer os elementos né de como é que a fome vem aumentando nesse último período né saíram dados recentemente de que a Renata até trouxe né 55% da população brasileira ela vive hoje uma situação de insegurança alimentar então a gente tem uma grande parte né da população que não sabe o que vai comer que não tem comércio que não tem condições né de pensar e de planejar a sua alimentação pra sua família ao longo de um mês né contando com isso a gente tem né um preço dos alimentos né que só sobem nesse último ano né se a gente for olhar hoje esses grandes conglomerados né que existe supermercados que hegemonizam esse essa essa comercialização dos alimentos né esse monopólio quase dos alimentos os preços só tendem a aumentar né hoje quem nunca sentiu né que você vai no mercado você dá esses 50 reais você compra dois três itens só né você não consegue nem encher uma sacola e aí a gente tem né cada vez mais uma população que não tem condições de se alimentar de se alimentar de forma nutritiva de se alimentar de forma que gere uma segurança alimentar também né porque você acaba indo para alimentos né ultraprocessados que às vezes né se compensa pelo valor que é mais barato tá em maior quantidade e isso né tá pode tá isso gera né até de certa forma uma alimentação mas uma alimentação aí que tá completamente deslocada da ideia da segurança alimentar da nutrição né da saúde do nosso corpo físico que nesse momento é tão importante pra gente superar a pandemia né então falar de alimentação hoje é para além de combater a fome é a gente falar de corpos sães né que possam tá passando por essa pandemia né caso venham adquirir aí ser infectados pelo vírus mas que possam passar de uma forma mais simples de uma forma mais leve né porque um corpo que tenha nutrientes um corpo que seja saudável não consiga de alguma forma sustentar melhor essa infeliz doença que nos assola nesse momento né então é por outro lado a gente tem né aqui no Rio de Janeiro uma agricultura que é completamente invisibilizada né não existe que existe que é muito forte aqui no estado né a gente se olha para o Rio de Janeiro a gente sempre tem essa ideia de que é um estado urbanizado é um estado urbanizado mas é importante ressaltar né que existe muita agricultura agricultura de diferentes formas agricultura urbana aqui na própria cidade do Rio de Janeiro né se produz muita agricultura e que isso sempre foi deixado de lado pela pelo poder público estadual né a gente tem também um desmonte de políticas do ponto é no âmbito federal né de políticas públicas de fomento e desenvolvimento da reforma agrária e da agricultura familiar camponesa né você tem aí um presidente que lança planos safras afirmando uma só agricultura né como se o agronegócio como se o pequeno agricultor familiar camponês pudesse né tivesse condições de igualdade para concorrer com o grande agronegócio para o acesso às políticas públicas então sendo esse desmonte a nível federal todo que se coloca né é mais ainda importante para que o estado do Rio de Janeiro né possa olhar para essa agricultura possa pensar políticas públicas que fomente essa agricultura que acontece e que existe no nosso estado né falando rapidamente do MST né nós temos aí o MST esse ano faz 25 anos de luta pela terra aqui no estado do Rio do Janeiro nesses 25 anos a gente conquistou em torno de 20 assentamentos né que estão espalhados pelo território interior aqui do estado do Rio de Janeiro e a gente ocupa hoje em torno de 27 mil hectares né com mais ou menos 2 mil famílias que estão produzindo com todos os desafios e adversidades que existem né pela morosidade que é a implementação da reforma agrária e com a inexistência de políticas estaduais mas mesmo assim a gente tem em torno dessas 2 mil famílias que estão produzindo alimentos e o alimento para nós numa outra perspectiva né porque a gente acredita num alimento né que a gente chama de uma comida de verdade de um alimento que é saudável de um alimento que é livre de agrotóxico de um alimento que de fato né alimente sacia a fome mas também né alimente o nosso corpo para que ele se permaneça aí saudável para enfrentar essa pandemia e esse pandemônio né que a gente vive então estamos falando né de uma agricultura que é que vem sendo implementada e que existe que pode ser fomentada no estado do Rio de Janeiro né de uma agricultura de base agroecológica com diversidade de alimentos né saindo dessa lógica e da padronização dos sistemas alimentares que estão colocados hoje pelos grandes conglomerados aí que dominam e que fazem o monopólio da indústria alimentar então nesse sentido né a gente pensa que é tarefa do estado nesse momento fomentar essa agricultura que já vem né garantindo diversas campanhas de solidariedade né nós do MST mesmo estamos desde no ano passado né entregando alimento para diversas comunidades periferias no interior aqui na cidade do Rio de Janeiro mas né que o estado tem um papel também de fomentar essa agricultura para que essa agricultura ela possa tá inserida nas políticas públicas estaduais aí de combate à fome né e de transferência direta alimentação para as pessoas que estão nessa situação de maior vulnerabilidade né então pensar nesse investimento na agricultura que compete né os assentamentos de reforma agrária a agricultura a pequena agricultura né familiar camponesa a agricultura urbana que como eu disse né existe é muito forte principalmente aqui na cidade do Rio de Janeiro é preciso pensar né hoje a gente tem aí num processo de regulamentação a TEAPO que é um plano estadual de produção orgânica e agroecológica aqui no estado do Rio de Janeiro que é um pouco né a ideia do que foi construído a nível nacional e que Bolsonaro simplesmente engavetou mas tem tá nesse processo de regulamentação aqui no Rio de Janeiro mas a gente precisa pensar para além também né dessa política essa não pode ser a única política para a agricultura familiar aqui no estado do Rio a gente tem o Rio Rural também que por muitos anos aqui no estado do Rio também foi a única política né de fomento à agricultura então é preciso pensar para além né potencializar essas que existem mas pensar para além disso né e aí a gente pode colocar né o secretário já eu acho que eu travei travei? é tá intermitente a sua internet mas eu acho que agora que você falou que acho que travei saiu a sua fala tá chovendo né chuva sempre deixa a internet estável enfim é trazer alguns exemplos aí de políticas que poderiam estar sendo pensadas a nível estadual e também trazendo experiência né de outros estados de outros municípios que vem se construindo né então e para além aí né eu acho que é muito importante também o que o secretário trouxe né dos restaurantes populares da abertura dos sacolões né de compra direta da agricultura familiar então assim a gente espera de fato que seja implementado e que a gente possa e que a agricultura familiar tenha acesso né a essas políticas mas também pensar em outras né como o próprio PA que é uma política nacional e que vem sendo desmontada por dentro né que é o programa de aquisição de alimentos né que é pensar na aquisição direta da agricultura familiar camponesa para para estoque e para hospitais para espaços públicos né institucionais do estado do Rio de Janeiro né pensar de como é que a gente fomenta por exemplo a política do PNAE né que existe hoje a nível municipal existe a nível estadual mas por exemplo nessa pandemia muitos muitos municípios têm optado por dar o tal cartão para as famílias para que as famílias comprem uma miséria porque o valor é irrisório e você chega num supermercado é mais irrisório ainda do que você consegue comprar com esse cartão por que não né dar continuidade à política do PNAE né da compra dessa alimentação 30% com a agricultura familiar e os municípios se organizarem para que façam entrega de cestas para essas famílias com um alimento que a gente sabe que tem qualidade e que vai de fato alimentar as famílias cariocas então acho que é importante a nível estadual né construir esse diálogo com os municípios e com o próprio estado também né nessa de fomento de potencializar essa o PNAE né que é a política de merenda escolar porque você desenvolve o interior do nosso estado você gera você gera empregos né você gera renda do interior do estado e esse alimento que é produzido né você sacia aí a fome de quem nesse momento está precisando né outra proposta é da construção de bancos de alimentos por que não construir bancos de alimentos hortas comunitárias nas periferias né pensar em políticas públicas de fomento nas periferias e comunidades também pelo interior do estado né para que possam produzir ali o seu próprio alimento em hortas comunitárias mas também né que tenha ali bancos de alimentos para que essa população possa ter acesso direto a essa alimentação a ideia dos restaurantes populares também que o secretário inclusive trouxe né de que é fundamental a reabertura desse restaurante mas a gente precisa inserir a agricultura dentro dessa abertura dos restaurantes né é importante fazer essa compra direta da agricultura para para alimentação para a produção da retenção aí nesses restaurantes e aí por fim companheiros assim também trazer um pouco dos gargalos né que a gente enfrenta nessa história de falta de políticas públicas que existe aqui no estado do Rio de Janeiro hoje um dos principais gargalos da agricultura assim que está no interior do estado é a questão da logística e isso faz né é o problema da logística o problema de você não ter né transportes que possam pegar essa produção da dos assentamentos e possam trazer né para centros de distribuição para as cidades para as periferias isso faz que muitas das vezes o nosso agricultor ele continue subordinado a uma lógica da exploração do que a gente chama do atravessador né que é um sujeito que tem um caminhão e que vai lá pegar a um valor ínfimo que é muito abaixo né do valor de custo do trabalho daquele agricultor para aquela produção entrega para o CEAS e entrega em outros espaços aqui na cidade do Rio de Janeiro é um valor muito mais alto então assim grande parte do valor né do trabalho desempenhado para a produção de um alimento esse valor ele vai para a mão de um atravessador ele não vai para a mão do trabalhador que está ali à frente né da produção do alimento então é importante pensar né e o Estado construir políticas nesse sentido né da logística da infraestrutura para os assentamentos e comunidades rurais para garantir que a gente saia dessa lógica do atravessador e possa né esse agricultor ele possa chegar e produz né esse alimento possa chegar direto aí a mesa sem essa essa exploração do trabalho então eu acho que são exemplos né de tarefas aí que o Estado do Rio de Janeiro se pensa nessa saída dessa crise econômica e social gigante que a gente já vem já vem vivendo já há muitos anos aqui no Estado que se aprofunda com essa pandemia né é importante olhar para a agricultura porque a agricultura principalmente no interior do Estado pode ser se a gente desenvolvimento geração de renda né para os municípios é isso Renata tá bom Luana muito obrigada pela pela sua excelente fala conduzindo aí inclusive a importância da reforma agrária da condições de plantar de colher de sustentar famílias inteiras a gente sabe que 70% da produção daquilo que comemos no Brasil vem justamente dos pequenos e médios agricultores e em especial muitos ligados aí ao MST importante também a fala da Luana quando ela traz a responsabilidade né com relação ao acesso ao alimento bom saudável né sem veneno em especial para merenda escolar e a geração de renda no interior do estado do Rio de Janeiro e também né como Luana pontuou temos aqui na zona oeste por exemplo pequenos agricultores que poderiam estar aí fornecendo esses alimentos também então quero agradecer demais a Luana e ao MST por participarem aqui desse importante momento de diagnóstico sobre a situação da miserabilidade e extrema pobreza no estado do Rio de Janeiro gostaria de convidar agora para fazer uso da fala por 10 minutos o senhor Mauro Osório que é diretor da assessoria fiscal da Alerj um economista que todos nós temos importantes referências muito obrigada Mauro Osório pela participação vamos lá estou aqui junto com o Henrique vou pedir para ele botar uma apresentação e agradecer a deputada Renata a oportunidade de a gente estar aqui trabalhando sobre isso colocar alguns dados deixar também esses dados à disposição de vocês mas deputada Renata aproveitar a Luana fala dela e citar um dado que é pouco conhecido de fato a agricultura urbana na cidade do Rio de Janeiro é muito importante quer dizer o censo de 2010 infelizmente a gente ainda não tem um censo não teve em 2020 não vai ter em 2021 temos que brigar para que tenha em 2022 mas o censo de 2010 mostra Renata que curiosamente a cidade no estado do Rio de Janeiro que tem mais gente trabalhando em agropecuária de acordo com o censo de 2010 é a cidade do Rio são mais de 10 mil pessoas e segundo lugar é Campos e aí de fato muito ali na na zona oeste ali na P5 área de planejamento 5 da cidade do Rio de Janeiro Santa Cruz Campo Grande Bangu Realengo Guaratiba inclusive uma discussão é que a gente deve procurar levar lá também com a Câmara dos Vereadores porque hoje na cidade do Rio de Janeiro todos pagam IPTU até algumas áreas até pagam até pouquíssimo estão isentas mas isso tem onerado muitos agricultores agricultura familiar que é uma coisa absolutamente fundamental a outra deputada Renata que eu acho que vale a pena que quando a gente está falando da alimentação se ela estiver contaminada isso também é uma forma de miséria é que existem apesar da importância dos servidores de órgãos estaduais da área de apoio agrícola que aquela região do Terezópolis de Hamburgo está se usando até mais defensivo agrícola do que se usa na maior parte do território brasileiro sendo que é a principal região quer dizer se juntando esses dois municípios de produtos de hortaliças verduras então é uma coisa que a gente precisa estar olhando também bom parabenizar a iniciativa da deputada Renata o deputado André Ciliano que tem tido uma postura bastante ativa no sentido de a gente estar discutindo a agenda do estado do Rio de Janeiro a diminuição das desigualdades espero que isso pegue a Rio que é um programa de complementação de renda que está tanto ao gosto do deputado do senador e agora vereador super ciclo tive o prazer de fazer uma live junto com ele então super a Rio seja para pessoas que estão precisando de renda e renda suplementar e também para pequenos empresários que isso seja implantado da forma mais rápida possível e a parabenizar a iniciativa por esse programa da Assembleia Legislativa pode passar aí Henrique por favor bom o estado do Rio de Janeiro quer dizer como bem colocou aqui os deputados Valdeck o deputado Serafini ele vem a década a própria deputada Renata citando aquela crise estrutural do estado do Rio de Janeiro ele a década desde os anos 70 nós somos a unidade da federação senador Saturnino senador Saturnino que também é ótima pessoa senador Suplicy nós somos a unidade da federação desde os anos 70 que menos cresce e aí essa crise o Rio de Janeiro é profunda e afunda quer dizer a partir de 2015 nós temos uma crise política econômica muito grave no Brasil uma coisa de uma raiva crescente também que está nos levando aonde está nos levando e isso atingiu particularmente o estado e a cidade do Rio de Janeiro quer dizer o estado do Rio de Janeiro perdeu 18% seu emprego com carteira assinada isso aí entre 2014 e 2020 772 702 mil empregos muito mais do que São Paulo que tem uma quantidade de emprego quase 4 vezes maior que a do estado do Rio de Janeiro então é uma crise gravíssima essas pessoas estão precisando de nosso apoio de nossa ajuda de todas as formas que forem necessárias e a cidade do Rio de Janeiro também quer dizer a queda de empregos com carteira assinada é o dobro da cidade de São Paulo então se a gente tem uma crise nacional essa crise se rebate no estado e na cidade do Rio de Janeiro com uma virulência absurda e aí eu acho que foi em boa hora que a Lerge a Renata o André Siriano e todos os demais aqui é criar essa comissão para a gente estar aprofundando as saídas para essa crise estrutural e ciclo vicioso do estado do Rio de Janeiro pode, Henrique, por favor quando a gente olha a taxa de desemprego também nós estamos com a taxa de desemprego de quase 20% contra uma taxa de desemprego se é pela PNAD IBGE de 13,9% no Brasil e aí deputado Renato e todos os demais eu acho que a gente devia olhar um pouquinho para Santa Catarina porque tem uma estrutura produtiva integrada grandes empresas que na verdade não são enclaves são âncoras e toda uma estrutura também de micro pequenas e médias empresas eu acho que pensar sistemicamente que é uma coisa que também foi colocada aqui pela deputada Renato e por outros quer dizer eu acho que é um olhar ali para Santa Catarina nesse momento brasileiro e lá com a taxa de desemprego um pouco acima de 5% e olha que os economistas já consideram 5% como próximo ao pleno emprego ao pleno emprego porque tem o chamado desemprego friccional que é uma pessoa que quando tem a economia ela está dinâmica ela se dá o direito de sair de um emprego que ela não está gostando para ir para o outro que seja melhor para ela a Santa Catarina tem aí uma situação de privilégio nesse cenário brasileiro a gente deve procurar estar olhando mais para esse exemplo pode ir Henrique bom isso aí é a variação entre janeiro e dezembro de 2020 está certo? quer dizer nós temos o estado do Rio de Janeiro que foi o que teve a pior desempenho em termos de emprego e aí deputada Renata a gente estava conversando sobre o censo sobre estatísticas no Brasil a gente está vivendo vereador um apagão estatístico no Brasil vamos prestar atenção nos dados do Caged do estado do Rio de Janeiro ele dá uma perda de empregos com carteira assinada de 127 mil já a PNAD dá uma perda de empregos com carteira assinada deputada Renata de 449 mil ou seja se a gente quiser ter uma política de renda evitando compensar esse desemprego em 2020 qual o guia que a gente vai seguir? é 127 mil do Caged ou é 450 mil da PNAD? então é uma desgraça quer dizer é uma vergonha a gente não ter deixado de fazer o censo esse ano inclusive sem uma previsão firme para o ano que vem está olhando essas estatísticas o Caged agora está passando por uma transição e a outra base de dados de emprego que é a RAIS que agora vai ser o E-Social e parece que tem muitos problemas aí e a PNAD e o IBGE passou a fazer pesquisa pelo telefone talvez até esteja sobreestimada ou seja uma talvez esteja subestimada e outra sobreestimada mas de qualquer jeito as duas estão procurando ver a mesma coisa como é que evoluiu o emprego com carteira assinada no estado do Rio de Janeiro no ano da pandemia e com certeza tem alguém aí jogando chutando a bola na arquibancada e não dentro do gol e talvez até as duas bases de dados estejam com problemas a gente já identificou uma questão específica que é a Raial do Cabo porque agora o que o Ministério da Economia está chamando de novo Caged é o E-Social que vai ter inclusive um emprego público dentro dele então não dá mais para estar olhando uma série histórica do Caged porque mudou a metodologia a Raial do Cabo botou todo o emprego público dentro do Caged Renata que antes só tinha emprego privado então você olha lá parece que a Raial do Cabo teve um aumento de emprego na pandemia com milagres de 70% mas a gente vai ver o emprego público colocar lá dentro então eu pediria muita atenção a todos nós com relação a esses dados de empregos que nós estamos tendo que usar a partir aí de 2020 a gente brigar pela realização do CES e procurar um pouco conversando quer dizer também com os órgãos apoiando o IBGE a IBGE precisa ampliar sua estrutura é um órgão que continua excelente mas teve dificuldade de estar tendo a pandemia só alertar que a gente está com muitos problemas em termos de identificação da evolução de emprego no estado do Rio de Janeiro por conseguir também no Brasil e no estado do Rio de Janeiro muito mais grave porque aqui a coisa tem sido muito mais complicada já era ruim a gente entra frágil na crise de 2015 e afunda a partir de 2015 então essa comissão e essa discussão é absolutamente essencial pode ir são poucas transparências bom a Flávia Oliveira tinha falado do auxílio emergencial em 2020 no estado do Rio de Janeiro mais de 5 milhões de pessoas se beneficiaram é um programa que o governo federal queria e o Paulo Guedes queria que fosse após 200 reais acabou sendo 600 você colocar dinheiro na mão do pobre além de fundamental é consumo na veia então também ajuda a dinamização econômica a Flávia falou do problema do Biden isso vai reativar a economia americana não vai trazer inflação porque existe como ampliar a capacidade produtiva e é uma pena que agora esteja com valor tão mais baixo que a gente espera eu digo novamente que isso pega a Rio e comece rapidamente e volta a dizer que na verdade nós tivemos uma população beneficiada que é maior do que a média brasileira a situação do Rio realmente é complicada pode ir esses são os municípios do estado do Rio de Janeiro que mais precisaram e os que menos precisaram da renda básica foi o levantamento que a gente fez através da assessoria fiscal a gente vê que os municípios pequenos que tem pouco dinamismo econômico precisaram muito precisaram muito e curiosamente tem alguns municípios aí turísticos como Búzios como Paraty como Arraial do Cabo o Turino também sofreu muito com a pandemia e o Turino também tem uma informalidade muito grande então talvez essas sejam as questões centrais enfim que Cabo está aí como o município do estado do Janeiro pior situação e vemos também a nossa periferia metropolitana que é a situação mais grave no estado do Rio de Janeiro está na periferia metropolitana do Rio que é a mais precária de todas as periferias de capitais do Sul e Sudeste e aí deputada Renata trazer uma questão para discussão o estudo tem a passo ele tem um índice chamado índice de desenvolvimento social que ele calcula e faz um ranqueamento da situação social das residências dos municípios da região metropolitana a cada por setor sextar a cada 200 300 no município na cidade do Rio que a gente vê é que a pobreza quer dizer a desigualdade do ponto de vista territorial ela não é tanto favela não favela ela é muito mais centro periferia quer dizer com todos os problemas que a Rocinha tem de tuberculose a gente vai olhar na Rocinha não está os IDS da Rocinha não estão entre os piores na verdade os piores estão de Santa Cruz estão Cidade de Deus ali na nossa zona suburbana então essa é uma outra discussão que eu acho que a gente precisa ter de como é que a desigualdade territorial no estado do Rio de Janeiro na região metropolitana enfim quer dizer porque eu acho que é muito mais centro periferia do que favela não favela embora as favelas também são territórios que precisam ter nosso apoio e ter políticas públicas que diminuam muito a desigualdade e os municípios que precisaram menos tem Interói que é um município com classe média muito forte e os municípios industriais ali do Médio Paraíba o que mostra que a indústria continua tendo um peso importante na indústria 4.0 tem um trabalho formal mais pesado mais importante um salário médio também maior o que também acaba ativando a economia mesmo nós sabemos que a região do Médio Paraíba nem tem uma indústria tão potente como por exemplo Santa Catarina tem mas mesmo assim aparece numa situação melhor então esse eu acho que é outro diagnóstico também a gente tem deputado Renato isso ranqueado para todos os municípios que a gente pode colocar à disposição também da comissão pode Henrique é isso? bom então Renato eu acho que era isso eu queria ainda colocar uma coisa tanto você quanto o deputado Serafine e outros também colocaram muita ideia Flávia a importância de ter políticas sistêmicas e também na área social tem uma experiência que começou ainda na em penúltima gestão do Eduardo Paes liderada pelo estudo a passo pela ONU Habitat chamado Territórios Sociais esse programa ele a Andréa Pulis que fez seu mestrado doutorado com Pedro Abramo que é um camarada excelente ela tem 20 30 anos de trabalho em favela e esse programa foi se buscar com buscativa com dinheiro do Banco Mundial os 20 mil domicílios mais pobres da cidade do Rio de Janeiro e aí se fez uma coisa usando a estrutura que a prefeitura tem a prefeitura tem uma estrutura de pessoal bem melhor do que a do governo do estado pegou-se esse domicílio e se encontrou a deputada Renata 70% das pessoas não tinham filtro de água em casa mais de 30% não tinham documento portanto podiam estar no bolso da família e não estavam muita gente fora do programa de saúde da família mesmo onde tinha clínica de saúde da família no território de abrangência dela 25% do domicílio com pelo menos uma criança fora da escola na verdade 25% dos domicílios também não tinha ninguém com mais de 5 anos de estudo em um ano com o trabalho organizado pelas áreas de assistência social de saúde de educação coordenado lá pela Andréa Pulis a taxa de mortalidade infantil nesses 20 mil domicílios que se fez na experiência piloto ela mergulhou quer dizer ou seja quando você faz uma política quer uma política integrada sistêmica então eu acho que a gente devia não só quer dizer estar conversando com o novo prefeito Eduardo Paes para que esse programa fosse continuado fosse fortalecido e tinha começado a entrar nas principais favelas do estado do Rio de Janeiro os 10 maiores complexos de favelas paralisou com a pandemia mas isso devia continuar Flávia Oliveira por exemplo conhece já fez até matéria sobre esse programa e isso é um exemplo para nós no estado do Rio de Janeiro o Maicá está começando agora algo parecido através do estudo da C. Ribeiro mas é uma experiência que a gente não pode perder e que eu acho que pode ser uma das experiências que iluminam a gente para a gente estar fazendo esse trabalho integrado e sistêmico nas áreas mais pobres e nos territórios mais pobres e mais problemáticos a desigualdade no estado do Rio de Janeiro e na região metropolitana da cidade de Janeiro ela é absurda realmente é uma coisa que é um crime essa desigualdade e a gente precisa ter políticas permanentes sistêmicas para estar enfrentando esses estados e coisas obrigada pela oportunidade estamos aí à disposição para novos trabalhos bom eu que agradeço Mauro Osório pela disposição por estar sempre atento inclusive aos debates colocados não só por umas comissões permanentes mas também por essa comissão especial que está estreando hoje já com muitos desafios e com muita vontade de fazer inclusive apontar para a Luana que nós faremos uma visita técnica desta comissão a uma ocupação do MST porque entendemos inclusive a necessidade de reconhecermos que diante também da pobreza a gente tem um número elevado de despejos seja na área urbana seja na área rural então é fundamental que a gente possa fazer esse debate com a centralidade que ele necessita em plena pandemia a gente ter pessoas colocadas na rua isso é seríssimo isso é de uma desumanidade de um desrespeito com a população do Rio de Janeiro e que a gente enfim repudia e nos colocamos aqui também para fazer frente aí a todos esses despejos arbitrários que estão ocorrendo no estado do Rio de Janeiro nós assistimos oi pois não Osório não só para desculpe interromper mas nós estamos à disposição por aí junto também quando vocês forem alguém da assessoria tem uma moça da nossa equipe que está fazendo até doutorado sobre sustentabilidade então acho que é interessante e o estado do Rio de Janeiro nunca vai ter agricultura de grande propriedade como soja como outras coisas mas agricultura familiar agroecologia agricultura orgânica no estado do Rio de Janeiro a potencialidade é absurda eu acho que a gente tem que estar jogando luz para isso e estar apoiando e o deputado a Serafini falou do trabalho que nós estamos fazendo sobre o complexo econômico-industrial da saúde e a alimentação faz parte disso nós somos o que nós comemos então eu acho que vale a pena e vale a pena inclusive essa denúncia sobre o uso excessivo de agrotóxicos naquela região de Terezão de Friburgo também está olhando para isso porque isso também impacta a vida isso impacta a saúde das pessoas acho importante obrigado desculpe interrompido tem dúvida Osório super pertinente as observações e nós tivemos lá em Teresópolis na última sexta-feira inclusive entendendo essas pessoas que são entendidas como descartáveis para o poder público ali no lixão de Teresópolis então é fundamental que a gente possa encarar as pessoas com a sua dignidade humana e não desprezando a possibilidade das pessoas poderem sobreviver então nesse sentido vou convidar a deputada enfermeira Rejane que é vice-presidenta da nossa comissão de enfrentamento à miséria e à extrema pobreza Rejane a senhora dispõe de dez minutos deputada Renata uma boa tarde uma boa tarde para todos que estão aqui ainda eu também quero fazer poucas pontuações que eu acho que é importante nós estarmos aqui debatendo e escutando né queria primeiro saudar a vossa excelência e dizer cada vez mais da minha admiração pelo seu trabalho à frente dessa comissão especial que eu me sinto muito muito à vontade de estar aqui assim eu acho que quando a gente fala de extrema pobreza e da fome o que me vem à cabeça deputada Renata é que parece que nós estamos sempre num ciclo de vida muito ruim né porque quando a gente teve aí à frente do país governos de esquerda e que a principal bandeira era o combate à fome a gente não acreditava que pudesse haver um um retrocesso nesse processo né o o processo ele estava dado e a intenção ali a gente esperava que a coisa não voltasse atrás do jeito e da forma que a gente está vivendo ultimamente né é óbvio que você acabar com a fome num país de tanta desigualdade é difícil mas o caminho estava posto e o caminho estava dado porque como já foi discutido aqui precisa de medidas estruturantes né quem tem fome tem pressa óbvio e aí é importante né o restaurante popular é importante medidas de auxílio emergencial tudo isso é importante porque quem tem fome quer saber de onde vem mas as medidas estruturais elas precisam ser feitas precisa ter escola né precisa ter educação precisa as pessoas chegarem a fazer numa universidade essas são medidas e que pra isso precisa haver o investimento né o incentivo de quem está no governo nós hoje estamos fazendo a resistência é importante a gente fazer esse debate aqui é importante a gente visitar pautar e fazer a resistência e o embate político pra que haja de fato né medidas estruturantes e medidas pontuais pra que as pessoas não morram né essa é a grande verdade então o que nós estamos fazendo aqui é isso é debater aprofundar porque por mais que a gente fale aqui é do investimento em educação em moradia em saneamento em saúde tudo isso já está na constituição de 88 pô e foi muitos aqui é colaboraram pra que a gente garantisse né essa essa defesa do que que é vida né do que que a gente defende como vida que já está na constituição então é necessário que a gente faça mais debates mais é é visitas e aí deputada Renata eu tive alguns problemas de horário né que algumas agendas já estavam acertadas na minha aqui na no gabinete mas a gente está se colocando à disposição porque é importante nós estarmos em loco porque por mais que a gente debata por mais que a gente fale por mais que as pessoas precisam ver a diferença do que que é a gente estar lá junto com eles a cara a cara da pobreza é muito triste né eu acho que que as pessoas tem dificuldade de estar lá mas vossa excelência traz esse desafio que é fundamental às vezes um olhar fraterno às vezes um uma uma disposição nossa faz com que é a gente consiga levar um alento a essas pessoas que estão realmente morrendo de fome e há várias décadas não é de agora então parabéns eu acho que essas são medidas determinantes para que a gente avance sem elas sem essa possibilidade do debate sem essa possibilidade de estarmos aqui nessa comissão especial sem essa possibilidade de estarmos visitando esses locais propondo de verdade mudanças a gente sabe que que a gente não avança então parabéns mais uma vez estou à disposição e parabéns a todos que estão aqui contribuindo não poderia deixar de fechar essa nossa fala o deputada Renata nós fizemos todo um debate ontem em relação que aconteceu e assim essa é a cara do mundo que nós estamos vivendo a invasão de uma favela como o jacarezinho para ir matando 25 pessoas essa é a cara do que a gente está discutindo aqui é a cara do que um outro lado pensa desse povo esse outro lado não pensa esse povo pobre como é é importante para ter no mínimo deputada Renata uma uma atuação com inteligência não vão não vão fazer porque o interesse ali é mostrar a força é mostrar que quem tem um um aparato de polícia a gente ali viu que é só botar botar uma botar uma roupa de policial que é a diferença porque para mim é tudo bandido para mim é a mesma coisa você entrar ali e matar as pessoas dessa forma então dizer que atuou com inteligência é o governador dizer que existe um ativismo judiciário para não permitir esse tipo de violência dentro das favelas para a gente a gente precisa lutar muito para ter dignidade todos pagam impostos todos precisam ter dignidade de vida então deixo aqui o meu repúdio ao governador Cláudio Castro e a toda a cúpula da polícia civil que mataram 25 pessoas e botaram terror o terror numa comunidade que tem pessoas de bem pessoas do bem morando ali dentro pessoas que merecem o nosso o nosso reconhecimento e para os marginais para os bandidos existem legislações existem leis as pessoas não podem ser assassinadas do jeito que estão sendo assassinadas né há que se preservar a lei para a gente não criar uma barbárie para a gente não criar uma guerra civil no nosso país então é isso que eu queria deixar Renata e parabenizar você mais uma vez pelo teu trabalho muito obrigada deputada enfermeira Rejane é um prazer enorme ter a senhora como vice-presidenta nesta comissão entendendo que sabemos né nós que vemos da favela da periferia do subúrbio do Rio de Janeiro sabemos o quanto pesa sobre as mulheres as mulheres pretas desse território o quanto que pesa sobre essas mulheres também aquilo que a gente tem de mais cruel na forma de se olhar a própria política pública de segurança né na verdade a ineficácia a inexistência de uma política pública de segurança né porque se tivéssemos uma política pública de segurança não teríamos 25 mortos numa favela e lamentar aqui também aproveitar o repúdio que a senhora fez ao governador vou repudiar também ao Morão que disse que é aí vice-presidente disse que eram tudo bandido bom Morão tem que lembrar que no Brasil não existe pena de morte e que portanto as pessoas precisam ser caso estejam cometendo qualquer tipo de crime elas precisam ser julgadas pela justiça e não julgadas dentro da favela por um policial que vai decidir se ela vai morrer ou viver isso é absurdo isso é barbárie isso é fascismo não aturalhemos e então repudiu também a fala do Morão que enquanto figura do governo deveria repudiar também uma ação tão absurda desastrosa e que compõe a necropolítica do governo que ele tanto defende bom agora gostaria de convidar o senhor Rodrigo Afonso que é diretor executivo da ação da cidadania que é que é uma referência desde Betinho a construção de dignidade humana a partir daqueles e daquelas hoje que precisam do acesso à alimentação estive outro dia no no galpão da ação da cidadania e pude notar o compromisso tão fundamental e importante com a população do estado do Rio de Janeiro então senhor Rodrigo Afonso muito obrigada pela sua participação e atendimento do nosso convite Obrigado deputada Renata é um prazer estar aqui junto de tanta gente incrível um abraço especial ao Eduardo Suplicy especialmente pela longa trajetória em relação à renda básica eu sei que o deputado também participou de diversas ações que homenagearam o Betinho o Herbert Souza o nosso fundador um abraço a todos os outros a todos e todas é um prazer estar representando a ação da cidadania e representando o legado de Betinho nessa audiência pública bom primeiro lamentar profundamente o ocorrido ontem em Jacarezinho acho que já foi muito falado aqui mas quero dizer que a ação da cidadania repudia de forma veemente a chacina acontecida ontem na favela na comunidade de Jacarezinho é lamentável que a gente esteja em 2021 tendo que falar ainda sobre chacinas desse porte qualquer chacina é uma tragédia e a gente vê a gente só aumentando o volume de mortes nessas chacinas é o que mostra que nós estamos indo para o caminho errado está voltando a idade média é um momento de se lamentar a política de segurança do governo do estado da polícia civil do Rio de Janeiro e com apoio como a deputada Renata acabou de mencionar do vice-presidente da república dizendo que eram todos bandidos e certamente do presidente da república que esteve outro dia junto com o governador do Rio de Janeiro enfim é lamentável mas estou aqui para falar um pouco da questão da fome que também é uma situação absolutamente lamentável Betinho se estivesse vivo hoje estaria absolutamente frustrado com tudo que ele está vendo foram muitos anos de luta do Betinho em relação à construção das políticas públicas que nos fizeram sair do mapa da fome em 2014 é importante lembrar que a gente tem uma história uma trajetória na construção da saída do Brasil desse mapa da fome em 2014 Betinho lançou a ação da cidadania em 93 onde a gente junto com as discussões com o governo federal criou-se o Conselho de Segurança Alimentar naquela época onde se tinha 21 representantes da sociedade civil e 19 foram indicados pela ação da cidadania naquele momento de uma construção de uma visão finalmente de olhar para a fome quando o Betinho olha e percebe que tinham 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza isso lá em 93 se cria logo depois a Conferência Nacional de Segurança Alimentar que também foi a primeira conferência nesse tema que trouxe mais de 2 mil participantes de diversas entidades delegados de diversas entidades de outros países do Brasil enfim foi uma construção muito coletiva em relação a visão do que a gente vivia naquela época e a partir daí se começa a discutir o tema da fome de forma mais enfática mas foi só em 2003 que o Brasil realmente começa a virar essa página em relação a fome no Brasil para você ter uma ideia em 2003 o governo federal instituiu as seguintes medidas todas num ano só o programa fome zero recriou o conselho que tinha sido extinto em 1995 criou o Bolsa Família ampliou o PNAE o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos criou o Programa de Aquisição de Alimentos o PAA remodelou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar o Pronaf criou o Programa de Um Milhão de Cisternas e começou a instalação de cozinhas e restaurantes populares então você percebe quando se quer quando se olha para a fome quando se olha para a pobreza com o olhar de que aquilo não pode existir não pode acontecer a gente sabe Betinho sempre disse isso a fome é a maior das indignidades que um ser humano pode ter porque se ele está em situação de fome todos os outros direitos já lhe foram negados a saúde a educação o emprego enfim direitos humanos cidadania e tudo mais bom a partir de 2003 os indicadores sociais da questão da pobreza e da fome mudam de uma forma muito radical se percebe que ao longo desses anos uma série de outras ações vão crescendo em relação de políticas públicas até que em 2013 em 2010 desculpa a Constituição sofre uma emenda onde se diz que se assegura que o direito humano à alimentação adequada então isso já está hoje na nossa Constituição brasileira desde 2010 a defesa de que a alimentação é um direito humano para todo cidadão brasileiro isso infelizmente não tem sido cumprido nos últimos anos muito pelo contrário a gente vê uma destruição das políticas públicas mas antes de eu entrar nessa atualidade eu só quero relembrar como nós chegamos em 2014 a essa construção de sair do mapa da fome da ONU no Brasil em 2013 o Brasil foi reconhecido pelo PNUD como referência internacional no combate à pobreza e desigualdade gente é quase inacreditável a gente olhar o Brasil hoje e olhar que em 2013 nós éramos referência reconhecida mundialmente no combate à pobreza e à desigualdade a WFP que é o organismo da ONU para a alimentação que ganhou o Prêmio Nobel da Paz ano passado usava o Brasil de referência mundial para que outros países que estavam combatendo a fome trouxessem delegações no Brasil para entender como nós conseguimos em tão pouco tempo reduzir tanto a desigualdade e a fome no país isso a partir de 2016 começa a mudar de forma radical a gente da Ação da Cidadania já em 2016 começa a alertar que a situação da fome começa a voltar nós temos uma rede de mais de 2.100 entidades espalhadas pelo Brasil inteiro de atuação nos territórios que começam a nos alertar em 2016 sobre a volta da fome a volta da extrema pobreza em 2017 a gente procura o governo federal na época do governo Temer e o ministro da Cidadania Osmar Terra a gente senta com Osmar Terra para dizer exatamente isso olha nós estamos trazendo a informação de que a fome e a pobreza estão voltando de forma galopante na periferia e nas regiões mais remotas do Brasil e a resposta é claro foi a resposta que a gente ouve até hoje de que isso é tudo uma invenção do PT da esquerda isso a mídia está inventando não existe fome não está voltando nada e aí a gente olha para a realidade do que foi o governo Bolsonaro desde o seu início que na sua primeira medida medida provisória que ele solta extingue o Conselho de Segurança Alimentar já em janeiro de 2019 quando esse governo assume na primeira medida inclui no bojo a extinção do Conselho de Segurança Alimentar então a gente olha ao longo desses últimos anos de 2016 para cá um processo contínuo de instrução de políticas públicas que vieram a levar o Brasil a situação que nós estamos hoje mas é importante entender e aí eu quero fazer um alerta deputada Renata e todo mundo de que a fome não é uma criação que veio agora da Covid tem muita gente que olha para a fome e fala poxa Covid realmente não nós já temos dados o Brasil é importante lembrar em 2014 nós tínhamos 52 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar e desses 52 milhões 7,2 milhões eram em insegurança alimentar grave ou seja situação de fome para o Brasil sair do mapa da fome da ONU ele precisa ter menos de 5% da sua população em insegurança alimentar grave ou seja menos de 10 milhões de pessoas o Brasil tinha 7,2 milhões em 2014 e nós saímos bom de 2014 para 2018 a quantidade de pessoas no Brasil que salta de insegurança alimentar sobe de 52 milhões para 85 milhões nós subimos mais de 30 subimos 33 milhões de pessoas em 4 anos de insegurança alimentar no país ou seja é uma tragédia quase o dobro do que a gente tinha em 2014 as famílias em situação de fome em 2018 já chegam a quase 10 milhões tínhamos 7,2 ou seja subimos quase 3 milhões de pessoas em apenas 4 anos e para assustar mais ainda quando a gente chega em 2020 claro que aí com a piora da condição da covid a gente chega a 125 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar são os dados que foram colocados anteriormente de mais de 50% da população em algum grau de insegurança alimentar ou seja em apenas 2 anos nós subimos 40 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar e dobramos o número de famílias em situação de fome subimos de 9.1 ou alguma coisa milhões para 20 milhões de brasileiros ou um pouco mais de 20 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave que é a fome então isso é uma tragédia que nós estamos vivendo que não foi criada pela covid ela já vem de longo tempo e nós a gente vem alertando a ação da cidadania e outras entidades vem alertando sobre esse tema há muito tempo e eu acho que isso é um alerta para todos nós é preciso encarar a questão da fome de uma maneira contínua não se pode parar de olhar para a fome porque ela volta com muita facilidade então todos os programas de criação que foram criados para a questão da segurança alimentar no Brasil que foram destruídos se unem a um processo como a gente tem agora da covid e da destruição econômica que a gente vem vivendo ao longo dos últimos anos e cria uma onda perfeita do mal a gente está vivendo um momento onde nós não temos as políticas públicas sendo aplicadas nós temos uma economia em frangalhos e ainda por cima temos um pequeno problema entre aspas que é a covid que chega para agravar toda essa situação de uma maneira absolutamente alarmante então nós estamos sem o ferramental do poder público e sem a vontade do poder público de atuação nessa área como se viu na declaração do Ajo Mar Terra e se vê até hoje quando se fala com o governo federal em relação a isso de que não existe fome que isso é uma invenção e tudo mais bom a ação da cidadania tem atuado na covid mas ela atua desde 93 no combate à fome se a gente for calcular o que a gente já entregou de alimentos a gente já entregou um prato mais de um prato de comida por habitante no Brasil já entregamos mais de o equivalente a 225 milhões de pratos de comida no Brasil para mais de 22 milhões de brasileiros só durante a atuação da covid a gente entregou 16.600 toneladas de alimentos por todo o Brasil por todos os estados do Brasil para mais de 7 milhões de pessoas e o equivalente a 83 milhões de pratos de comida só durante a nossa atuação da covid só no Rio de Janeiro foram 2.500 toneladas 250 mil famílias atendidas e mais de 1 milhão de pessoas atendidas pela ação da cidadania no Rio de Janeiro agora isso é uma gota no oceano a gente olha para esses números e fala nossa são números muito importantes mas eles não conseguem atender nem um centésimo da demanda que nós temos a gente fez uma conta recentemente a necessidade de recursos para conseguir entregar uma cesta básica que dure um mês para uma família só para as 20 milhões que estão precisando hoje no Brasil requer 24 bilhões de reais a ação da cidadania arrecadou nesse período todo 100 milhões de reais ou seja é muito aquém da necessidade de investimento de comida para essas famílias bom é importante lembrar também que nós da sociedade civil nós o MST diversas outras entidades atuam no vácuo do governo então onde não há governo onde o governo não atua nós temos que atuar nós temos que agir como sociedade civil e temos feito essa ação não porque a gente gostaria para nós é uma imensa derrota ter que voltar a distribuir alimentos desde 2017 nós tínhamos paralisado a nossa campanha Natal Sem Fome em 2007 tivemos que voltar em 2017 e é uma derrota imensa para nós para o legado do Betinho e para o Brasil olhar a destruição em tão pouco tempo de políticas e ações tão efetivas que conseguiram nos fazer referência mundial de redução de desigualdade e combate à pobreza mostra que é muito fácil destruir um trabalho e muito difícil de construir mecanismos de combate à fome então eu acho que é muito importante que a gente entenda que o Brasil sabe combater a fome o Brasil sabe fazer políticas públicas de redução da pobreza de redução da fome é preciso voltar a olhar para isso como um tema extremamente importante quando o Betinho mobilizou a sociedade em 93 se tinha todos os atores da sociedade civil envolvidos empresas pessoas físicas instituições governos entidades internacionais foram milhões de pessoas envolvidas nas campanhas do Betinho e a gente tem que olhar para esse momento emergencial de combate à fome que obviamente tudo que foi falado aqui é extremamente importante precisamos retomar emprego precisamos retomar educação saúde cidadania direitos humanos tudo isso é muito importante mas enquanto isso não chega e infelizmente a gente sabe como isso demora pelas mãos do governo enquanto isso não chega nós precisamos olhar para quem tem fome hoje afinal como o Betinho dizia quem tem fome tem pressa não dá para esperar a gente não pode esperar mais 5 10 anos para fazer chegar comida e alimento na ponta de uma criança que precisa de comida hoje então a atuação ela precisa ser olhada de forma estrutural em paralelo as ações emergenciais de combate à fome e eu quero dizer o seguinte nós estamos fazendo muito pouco em relação a isso muito pouco é preciso ser ousado deputado a gente precisa olhar agora o poder público a sociedade civil as empresas todo mundo junto olhar com políticas muito profundas em relação ao combate à fome porque isso não pode esperar assim como a covid mata e a gente não pode esperar que a pessoa como diz o nosso presidente mudar de rebanho e coisas desse tipo alucinações desse tipo a gente não pode esperar que a gente vá resolver o problema da fome simplesmente gerando emprego e renda isso vai acontecer num futuro mas a gente precisa agir de imediato e aí você olha as destruições que aconteceram destruição de todos os restaurantes populares que só agora estão sendo recolocados por que não foram recolocados já em 2016 quando os números já eram conhecidos por que demorou tanto tempo para se perceber a necessidade dos restaurantes populares que faz com que milhões de pessoas em todo o país dependam e no Rio de Janeiro são dezenas de milhares de pessoas que utilizavam os restaurantes populares para ter uma refeição saudável pelo menos no dia então eu entendo hoje a preocupação de todos os atores em relação a isso mas não é possível que a gente só olhe para a questão da fome no momento da tragédia a fome é um drama brasileiro e como o drama ele existe antes e vai continuar existindo depois nós precisamos entender que as políticas tem que ser de longo prazo e longa duração e apoiar as entidades da sociedade civil como a Ação da Cidadania MST e diversas outras entidades no Brasil tem atuado na questão da segurança alimentar de forma muito profunda a gente todo o discurso da Luana é muito incrível nós apoiamos Betinho sempre apoiou a reforma agrária nós também apoiamos a reforma agrária de forma profunda queremos dizer e nos colocar à disposição do MST que não está aqui mas depois a gente faz a ponte com eles de apoio nessa questão logística a Ação da Cidadania pode ajudar nessa questão a gente vai agir como sociedade civil faz um chamamento às instituições tanto públicas quanto das empresas e a sociedade civil para apoiar essas ações porque só dando as mãos nesse momento é que a gente vai conseguir de alguma forma reduzir uma tragédia que nós estamos vivendo que é muito profunda e que infelizmente não tem um horizonte igual da Covid a Covid por mais que ela esteja demorando e matando pessoas de uma forma desesperadora ela tem um olhar de um encerramento num curto espaço de um ano ou no máximo um ano e meio quando a gente olha para a questão da fome nós estamos falando de no mínimo cinco anos para recuperar o que nós tínhamos em 2014 no mínimo então é preciso ter um olhar para esse horizonte uma atuação muito, muito efetiva nesse curto prazo bom, eu queria tem muita coisa para falar mas eu não queria também tomar muito tempo sei que tem muita gente para falar quero agradecer o espaço mais uma vez e dizer que a Ação da Cidadania está à disposição não só da Lerge da deputada e todos que estão aqui mas também das instituições da sociedade civil que precisam de apoio nós estamos aqui para fazer esse apoio muito obrigada muito obrigada senhor Rodrigo Afonso todas as suas considerações tais e importantes para a gente compreender não só um elemento da política atual porque a gente o Brasil volta para o mapa da fome antes mesmo da Covid ser esse desafio humanitário para o mundo inteiro então é muito importante que a gente possa coordenar políticas estruturais para que a gente não tenha esse processo intermitente de uma população que saiu do mapa da miséria e com o golpe inclusive de Dilma retorna para o mapa da miséria logo em seguida porque todos os programas sociais foram inclusive desarticulados então muito obrigada pela sua participação e falando em sociedade sobre civil pois não senhor Afonso hoje a Câmara aprovou tirou a prioridade da compra de produção de alimentos de quilombolas sem terra e comunidades indígenas do programa nacional de aquisição de alimentos escolares então hoje acabou de ser aprovado essa legislação na Câmara então em pleno momento de insegurança alimentar grave você vê que um deputado do PSL entende que a política de segurança alimentar não é a prioridade desse governo Absurdo Rodrigo mas nós estamos aqui inclusive para ser resistência diante do desmonte do Estado enquanto provedor inclusive de seguridade social provedor de uma situação que deveria a gente viu a fala aqui da jornalista Flávia Oliveira mostrando que até os neoliberais quando a gente olha para os Estados Unidos como grande neoliberal a gente vê que teve um fortalecimento do Estado para poder atuar então Joe Biden dá uma lição também para aqueles que ficam aí querendo reduzir o Estado a nada o Estado é só o Estado opressor é só o Estado que vai entrar na favela e vai matar e não aquele que vai prover possibilidade de sobrevivência a partir do reconhecimento da miserabilidade na nossa sociedade então falando nisso e já querendo aqui trazer uma pessoa que é fundamental que também constrói na sociedade civil essa resistência a partir da coalizão negra por direitos convidar a nossa querida Lúcia Xavier Lúcia a gente tem a miséria no Brasil apontando que a miséria e a pobreza ela tem gênero raça e século como é que você vê isso como é que a gente pode apostar em mudanças concretas nas desigualdades sociais Boa tarde deputada Renata boa tarde a todos os presentes aqui nessa nesse debate de suma importância uma audiência como essa faço das palavras do Rodrigo a minha há uma urgência na ação contra a fome e desde a condição de mulher negra coordenadora de crioulo organização de mulheres negras do Rio de Janeiro e membro da operativa da coalizão negra digo que muitas das iniciativas contra esses problemas tem surgido da própria sociedade a própria coalizão negra acaba de lançar uma campanha chamada tem gente com fome inspirada no nosso poeta amor Solano Trindade e a partir daí começamos a arrecadar recursos já alcançamos 11 milhões já distribuímos 30 mil cestas mas veja são muitas forças muitos esforços da sociedade civil para angariar recursos no sentido de enfrentar aquilo que deveria ser a premissa fundamental do Estado Democrático de Direitos que é a garantia da vida dos seus cidadãos e cidadãs gente que trabalha todos os dias para a manutenção de um país como o nosso e para também sob outro ponto de vista enriquecer tão poucos faço eu agradeço o convite em nome da da coalizão uma rede de mais de 200 organizações de negras no país todo que tem atuado politicamente para enfrentar o racismo sexismo a LGBTfobia e a violência contra a população negra a coalizão está muito preocupada com essa questão e sobre algum aspecto eu trago o caso do Jacarezinho já falado aqui por nós como um exemplo das nossas preocupações ao longo do tempo contra a violência perpetrada do Estado contra a população negra nós chamamos isso de genocídio mas muitos acham que isso é um problema entre bandido e polícia mas na verdade esse é o modo dos operantes do Estado brasileiro contra a população negra não importa quem ela seja onde ela mora onde ela viva ela será sempre perseguida e morta por razões óbvias óbvias de ser somente negro e negra nesse país isso significa também que essa insegurança numa sociedade como essa só vai revelar os modos também operantes desse mesmo processo além da morte tem a fome além da fome a falta de condições básicas de vida além disso tudo temos uma perspectiva de que se espera que a gente temos uma perspectiva da escolha contra nós sobre aquilo que podemos fazer das nossas vidas né creio que a nossa preocupação vai além da das políticas relacionadas ao enfrentamento da fome e da desigualdade que vive o país mas também poder nos ficar vivos numa sociedade que prevê pretende né nos distinguir dia a dia né quero lembrar que o caso do jacarezinho não é o único na nossa história e quero lembrar que o Rio de Janeiro tem servido de um mais de que laboratório tem servido de modelo para como controlar a população especialmente população negra e esse caso do jacarezinho que nos afeta hoje e afeta sobretudo as famílias e a comunidade essa comunidade é um exemplo do que tem vivido nós fluminense né no meu caso começou flamengo eu digo cariocas numa sociedade como essa essa propositura política de um estado democrático de direitos que persegue essa população precisa ser rechaçada com urgência porque não haverá políticas que garantam a vida se nós não tivermos a capacidade de dizer não a esse tipo de tragédia a tragédia do jacarezinho não é a única em nosso estado não será a última e mais do que isso ela indica que tipo de política pretendem realizar contra nós dito isso eu quero lembrar que já desde 2019 e aqui que bom que tem muitos dados sobretudo do estado do Rio de Janeiro né já que vivemos uma uma completa uma completa desmonte dos sistemas de informação no país o Rio de Janeiro já sofria sobre isso né da falta de informações concretas de como funcionava o estado do Rio de Janeiro quem era sua população como ela estava que políticas poderiam ser empregadas a elas mas já desde 2019 já se aponta que 13 milhões de pessoas já viviam a extrema pobreza e que dessas 13 milhões 73% eram negras sobretudo mulheres negras né as mulheres negras são as principais vítimas desse processo não porque necessariamente são elas aquelas que mais sofrem com a fome né visto que a população indígena e as crianças são as suas primeiras vítimas mas para mostrar que são elas o esteio de comunidades que são abatidas por esses problemas de ordem política né e que no contexto são elas também que precisam reverter esse quadro oferecendo alimentos buscando soluções para esse problema a crise sanitária claro deu nitidez e trouxe evidências muito mais concretas sobre esse processo mas mostrou que a fome vem acompanhada de uma série de questões né e nesse caso a fome vem também acompanhada da falta de água potável da possibilidade de alguém beber água limpa todos os dias ela também vem baseada nessa violência contínua na falta de acesso a serviços na perda da renda e mais que isso em mortes por adoecimento que poderiam ter sido evitadas claro que a fome nos incomoda porque ela é o primeiro a primeira perspectiva que nós seres humanos temos né é como se tirasse o nosso oxigênio mas eu vou lembrar que essa população vive profundas asfixias em todos os sentidos elas não podem sair dos seus territórios elas não têm o que comer elas não têm a quem recorrer e a elas é imputado também todos os problemas sociais que vivem essa população então vivem situações de estigma de de discriminação a crise econômica que afeta do Rio de Janeiro muito pouco falada nesse contexto é também um dos aspectos importantes para revelar dinâmicas históricas de empobrecimento e de miserabilidade que vive essa população já no governo Rosinha já se apontava 26% da população da Baixada em condições precárias de vida e esses números diminuem aumentam mas nunca chegam um patamar de possibilidades por quê? porque não há políticas relacionadas a essa população como cidadãs que são são políticas que vão sendo construídas para manter o fisiologismo para manter o controle sobre a população hoje ela ganha um caminhão de peixe e amanhã ela não ganha nada hoje ela ganha uma bolsa família e amanhã ela está à mercê de outra política como se perde essa política como se a culpa fosse dela como não se tivesse não tivesse se comportado bem como não se tivesse cumprido todas as condicionalidades do seu direito e por isso fica sem apoio e ajuda isso significa também que nós não estamos mais falando de um quadro de desigualdades e aí estou bem aqui na frente do doutor Valclay nós estamos falando de processos de iniquidades profundos que vive essa população o que significa isso pessoas que poderiam ter suas vidas preservadas suas condições atendidas e que simplesmente não ocorre a iniquidade das desigualdades porque ela revela a intenção dos governantes do meio político em prover violência esse tipo de violação de direitos as condições de vida no estado do Rio de Janeiro não são simples como parece elas não são só recheadas das dificuldades econômicas da segunda maior cidade do país elas também tem nessa conjuntura uma desigualdade que proveu hoje exatamente hoje o aumento das riquezas em 33 vezes os mais ricos desse estado e em compensação empobreceu igual natureza os mais pobres a PNAD contínua já traz um dado de que os pobres no Rio de Janeiro representam 12% da população e 2,5% dessa população vivem nessa extrema pobreza então o estado tem uma dívida concreta com essa população e tem se negada da conta dela também aqui vivem 83% da população com 2 salários mínimos isso significa que essas pessoas trabalham mais de 12 horas por dia para alcançar níveis mínimos de vida e não tem e não tem menor suporte dos serviços públicos daquele serviço que constroem todos os dias podemos dizer que essa população está na Baixada Fluminense claro podemos dizer podemos dizer também que elas se constituem de mulheres negras e em falar em Baixada Fluminense é bom lembrar que esses domicílios são chefiados por mulheres negras mais de 15% são pobres e estão na extrema pobreza e que de certa forma esses domicílios vão lembrar também que tipo de política se tem feito no nosso estado para garantir a maior região populacional do estado melhores condições de vida e estrutura política que garanta a vida dessa população nós estamos falando de 22 municípios em torno da capital que servem de dormitório que não tem políticas de trabalho e que não garantem as políticas públicas obrigatórias definidas pela Constituição Federal bom dito isso e mais tudo mais que foi dito aqui pelos nossos pelos seus convidados e convidadas eu queria lembrar que o Rio de Janeiro tem ainda teve ainda em 2017 um percentual de trabalho informal em torno de 27,2% maior inclusive do que o Brasil todo em torno de 25,4% isso quer dizer que nós somos um estado de camelôs de trabalhadoras domésticas de comerciantes informais de trabalhadores que não tem o mínimo de segurança e são tratadas ainda como animais dito isso eu recomendaria algumas questões que acho que uma audiência como essa para uma comissão com esse peso precisa tomar a frente do trabalho primeiro é preciso negar programas fisiológicos que vão terminar assim que os mandatos terminarem o programa de renda básica um programa que garanta as condições socioeconômicas dessa população precisam ser de longa duração e permanentes até que se erradique a pobreza extrema até que se erradique as iniquidades presentes nessa discussão então nós de crioula e da coalizão negra recomendamos que a erradicação da extrema pobreza tem que ser o ponto fundamental dessa comissão e desse trabalho e que ela precisa levar em consideração as duas dimensões chave de raça e gênero para as medidas prioritárias que a gente acha que precisam ser realizadas agora a primeira é que essas políticas públicas precisam ser integradas no âmbito do Estado e das regiões do Estado elas não podem ser mais políticas setorializadas e em descontinuidade elas precisam conversar entre si e agir Mauro já trouxe algum exemplo sobre políticas desse tipo elas não são políticas de experiências únicas o Brasil já viveu diferentes experiências nesse campo que podem trazer à tona novas possibilidades de organização de políticas de longo prazo para erradicar a fome é preciso medidas imediatas e Rodrigo já disse que a ação da cidadania que nasce no Rio de Janeiro tem essa experiência Crioula também ofereceu essa experiência no ano passado com mais de 46 lideranças nos territórios apoiamos mais de 11 mil famílias e agora seguimos na campanha ter gente com fome no Rio de Janeiro e no Brasil onde só nessa primeira leva já distribuímos mais de 5 mil cestas básicas é preciso lembrar que a complementação de renda partindo do Estado é também fundamental e a implementação da renda básica aqui representada pelos nossos dois amigos guerreiros desse campo Leandro e Eduardo Suplicy de política que o Brasil já alcançou para montar uma política dessa natureza e o Estado do Rio de Janeiro pode aproveitar esses conteúdos e iniciar essa política desde já ela não precisa vir de uma legislação nacional afinal de contas um Estado em recessão com ajuste fiscal precisa tomar uma medida imediata para isso e ela precisa levar em consideração que salvando seus cidadãos também se salva a nossa condição de humanidade nesse Estado muda essa política praticamente secular que se instalou aqui e nunca mais saiu implantar renda básica urge e contem conosco para fazer essa pressão em relação a esse processo é preciso também melhorar as moradias porque é impossível comer com os ratos passando pela casa é impossível comer quando não se tem lugar para cozinhar precisa-se fazer um foguinho de álcool no quintal para poder ou na frente da casa para poder cozinhar porque gás é muito caro é impossível ter as habitações como se tem no Estado do Rio de Janeiro São João de Meriti tem maior número de pessoas aglomeradas por metro quadrado e não estou falando de uma favela estou falando de uma cidade isso significa que a possibilidade de compreender a organização espacial e de capacidade de oferecer infraestrutura é necessária ser feita e não me digam que o Estado do Rio não sabe fazer isso porque eu ando pelo Leblon e vejo como é bonito bem organizado e bem estruturado eu também ando em regiões mais ricas dessa cidade e desse Estado e não vejo o mesmo tipo de situação até onde parece aglomerado centenas de prédios tem aí uma ordem estabelecida que permite a veiculação de melhoria da qualidade do ar que em São João é quase zero para a população assim como também a gente não vê a possibilidade de espaços de lazer nem tampouco de exercícios físicos e de serviços necessários para esse lugar falar em transporte no Rio de Janeiro ah bom e quem fala em implementação de melhor moradia não pode esquecer do saneamento básico nós somos uma cidade para quem não conhece um Estado para quem não conhece um Estado que bebe água com giasmina bebe água envenenada suja com esgoto as políticas relacionadas ao saneamento básico no Rio de Janeiro elas são escaladas e hierarquizadas por raça gênero e território a zona sul recolhe lixo todo dia e a zona norte recolhe três vezes na semana a Baixada Fluminense não tem coleta seletiva de lixo aliás a gente nem sabe onde está o lixo do Rio de Janeiro e dessas regiões é preciso então começar pelas áreas mais afetadas para que o saneamento básico venha também como um suporte de saúde porque sem isso não é possível garantir vida com qualidade e aí bom vou tocar em algumas feridas básicas do nosso estado uma delas é o meio de transporte não vou falar mal de nenhum gestor que acabou de fazer besteira com os transportes públicos da cidade do Rio de Janeiro e nem daqueles que a gente não conhece as besteiras que andam fazendo em relação são as cidades que se ligam a capital relacionadas à Baixada Fluminense mas a melhoria dos meios de transporte é fundamental no Rio de Janeiro não se sai de nenhuma região com menos de 10 reais porque se você sair você não volta há moradores de rua na cidade do Rio de Janeiro que são trabalhadores contínuos que precisam ficar dormindo nas cidades porque não podem pagar uma passagem de volta sua passagem vira pão em casa essa passagem são caras empregadas domésticas que ficam 15 dias em lares porque seus patrões não querem pagar valores complexos de passagem para a saída dessas pessoas para suas casas os meios de transporte hoje eles não são só um problema de controle da locomoção da população mas eles também são meios de ampliação da infecção da Covid-19 eles também são meios de tortura as filas intensas que a gente vê todas as noites para os trabalhadores voltarem para casa a expansão e o acesso a serviços públicos adequados é fundamental não adianta criar 4 milhões de consultas na Zona Oeste e elas não terem resolutividade serviços de saúde precisam ter resolutividade eu não posso entrar infartando e sair morta eu não posso entrar com problema de diabetes e não ter medicamento eu não posso entrar num posto de saúde para fazer o acompanhamento pré-natal e nove meses depois morrer é necessário que esses serviços tenham a qualidade que importa esse público e eles também precisam estar adequados a essas regiões eu não posso andar mais de 10 quilômetros para conseguir tirar uma carteira de identidade eu não posso pensar que eu preciso me deslocar da Zona Oeste do Rio de Janeiro para chegar na capital ou sair da Baixada para chegar na capital para ter mínimos de serviço adequado quer dizer serviços adequados de saúde assistência social e educação obrigação do nosso governo estadual federal e isso também levando em consideração que estamos mexendo basicamente com a população negra e a população negra jovem a qualificação para o trabalho também é um problema nós temos uma rede enorme de sistema educativo para o trabalho e ele não funciona para a cidade do Rio de Janeiro agências e autarquias aqui implantadas que não levam mais isso em consideração não é só treinar profissionais de média complexidade mas também levar em consideração que existe um conjunto de profissionais que precisam de qualificação para o mercado e esses profissionais precisam também níveis de empregabilidade trabalho também significa proteção social e jurídica o trabalho informal domina o Rio de Janeiro e é preciso mudar ele não domina o Rio de Janeiro porque essas pessoas não têm capacidade é que o Estado não gera postos de trabalho suficientes para os seus e ao contrário gera esqueletos de prédios de empresas e serviços que vão ficando pelo caminho vi de Avenida Brasil vi de as outras regiões da cidade e do Estado é preciso também pensar na formação de geração e de trabalho em renda como parte desse processo de qualificação para o trabalho também e acho que aí é uma afirmativa para diminuir as desigualdades para ampliar o acesso aos bens e serviços produzidos nesse Estado levando em consideração as condições de raça e gênero sobretudo aquela de acho que é preciso e isso está cada vez mais claro porque sem uma política de assistência que exige o smartphone já diz que é preciso também ter acesso à internet a internet é um serviço caro que ainda não está à disposição da população e qualquer nível de ampliação da tecnologia exigirá a entrada dessas pessoas nesse meio o conhecimento do uso dessas tecnologias para ampliar seus direitos e também para garantir a sua participação acho que a expansão da economia oriunda da agricultura familiar e de serviços pode precisa ser melhor tratada esse Estado já teve uma economia gerada pela pela aquisição de artesanatos e nunca foi tratada a essa altura e daí a gente vai vendo que tipo de política vai se estabelecendo para essa para essas para essas questões acho que uma política que venha enfrentar a extrema pobreza precisa lembrar que hoje as cidades são conectadas a perspectiva de solução dos problemas vem ou regionalizadas ou em conexão daquilo que já está dividido administrativamente nesse Estado levando em consideração que é preciso também ampliar postos de trabalho para fora da capital não é possível que 2 milhões quase 3 milhões de pessoas precisam ser transportadas de cidades para alcançar a capital e daí conseguir o mínimo de sobrevivência é necessário espalhar a possibilidade de trabalho e investimento em outras cidades para também poder gerar riquezas e condições de vida para esse grupo por fim deputada Renata deixo aqui marcada a minha solidariedade com a mulher negra coordenadora de crioulo e da coalizão as vítimas os familiares das vítimas dessa tragédia no Jacarezinho e a essa comunidade e dizer que isso não abalou somente as pessoas naquele momento isso gerou para o conjunto de mães que perderam seus filhos para os cidadãos do Rio de Janeiro uma profunda dor muito obrigada Lúcia Xavier a sua emoção também diz muito da insensibilidade que a gente tem diante de um governo que vai naturalizar por exemplo o descarte da juventude preta da juventude pobre então a sua emoção é nossa emoção também porque a gente sabe a gente que é mulher preta sabe o quanto que é sofrido cada uma dessas operações dentro da favela é impressionante eu estava ontem a gente não conseguiu dormir de noite a gente vendo imagens absurdas porque as pessoas a gente conhece a favela a gente sabe quem são as pessoas que moram na favela então as pessoas mandavam para a gente o tempo inteiro aquelas imagens horríveis aquela situação completamente de degradação humana que é isso que aconteceu no Jacarezinho ontem um massacre uma chacina e temos que tratá-lo como tal não adianta dizer que foi uma operação policial não foi foi um massacre precisamos dizer o que que isso representa nos dias de hoje que a população precisa de vacina de comida ela tem o que não falta é tiro o que não falta é chacina que loucura o que que é isso o que que a gente está vivendo e achando e achando que isso é natural não é natural não podemos não existe pena de morte no Brasil repito não é a polícia que vai definir quem vai viver ou morrer na nossa sociedade é super importante repetir isso no dia de hoje e muito obrigada Lúcia Xavier a senhora é uma referência também queria lembrar e também queria lembrar a senhora que o mês de maio é um mês muito importante porque nele nesse mês que ocorreram a maioria das chacinas no Brasil há um movimento chamado Mães de Maio exatamente por causa do tipo de conduta dos governos em relação a essas comunidades e a essa população é esse mês que as mães começam a velar de novo os seus filhos deputada Renata é isso pois não deputada Regiane só para dizer antes da deputada Regiane fazer suas considerações é que a Sely Gomes Pereira do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras sem teto não pôde participar da nossa audiência por conta da dificuldade da internet então ela estava inscrita para falar agora só falta o Leandro então eu queria só pontuar antes da deputada enfermeira Regiane falar que essa nossa audiência pública está sendo acompanhada por diferentes comitês e fóruns como a CCBA de Magé o fórum Grita Baixada e CP Mulher de São Gonçalo a ONG Mulheres com Propósito o coletivo SAF RJ a Teia de Solidariedade da Zona Oeste o Fórum de Mulheres de Duque de Caxias a Associação de Mulheres de Cabo Frio o Centro Cultural o Centro de Cultura e Arte Popular a Escola de Nutrição da Unirio o Conselho de Segurança Alimentar do Município do Rio de Janeiro o Comitê CSF Fusão de Mesquita a ONG Mãe Amiga Lutando pela Vida de São João de Miriti a Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras e Articuladoras Sociais Comissão da Igualdade Racial da OAB de Itabuão da Serra de São Paulo Associação de Moradores do Engenho Itaguaí Comitê Crianças Futuro do Amanhã e o Grupo Vigilantes da Luz Amigos do Bem da Abolução para além dos Comitês da Ação da Cidadania Sociedade Beneficiente do Campo Alegre e a Lúcia do Comitê Ileaxé Iabá Omidum o Comitê Centro de Integração Social Isabel Maria de Nova Sepetiba o Comitê Mãe de São Gonçalo Projeto de Obras da Solidariedade Raízes do Gericinó Comitê Servo do Senhor Canaã Santa Cruz no Rio de Janeiro Comitê Crianças Futuro do Amanhã que eu já disse Comitê da Ação da Cidadania de Nilópolis da Associação de Moradores e Amigos de Citrolândia a MAC a Ação da Cidadania Magno de Carvalho Instituto Mãos à Obra na Chatuba a ONG MMAH da Favela do Vidigal Vitória Regia do Rio de Janeiro Mãe de São Gonçalo já disse Sociedade Beneficente Campo Alegre Esperança de Santa Margarida Campo Grande e Associação Galeria de Heróis quero agradecer a presença de todos aqui de todas na nossa audiência pública que estão assistindo também saudar quem está assistindo a gente pela TV Alerj o vereador Paulo Eduardo Gomes mandou a sua saudação vereador de Niterói estava aqui conosco também assistindo pois não deputada enfermeira Regiane presidente deputada Renata interrompi um pouquinho aqui a audiência porque acabou de passar na televisão e as assessoras estão fazendo contato aqui e como vossa excelência também é vice-presidente da comissão de mulheres para que a gente possa atuar em conjunto eu e vossa excelência e mais todos que estão aqui porque as mães dos rapazes que foram assassinados estão na porta do IML tentando liberar os corpos para que o enterro não aconteça no domingo tentando acelerar para que elas consigam enterrar seus filhos e não aconteça no domingo que é justamente o dia das mães o dia das mães exatamente é uma questão de humanidade essas mulheres não têm culpa de absolutamente nada então a gente está pedindo aqui ao vivo quem está nos assistindo que nos some some com a gente para que a gente consiga fazer com que o secretário da polícia civil com que o governador o IML possa é é deceder também e liberar esses corpos para que essa dor não seja maior né de enterrar seus filhos no próprio dia das mães então muito obrigado pelo espaço e eu vou pedir para me retirar porque a gente vai tentar justamente fazer alguns contatos tentar é importante ligar para o governador o governador o presidente deputado enfermeira rejane para que ele possa ter uma sensibilidade com essas mães que perderam seus filhos falta saber se ele atende a gente né que se fosse da base do governo ele atenderia com certeza agora sendo uma base de oposição é ruim até atender as nossas ligações mas muito obrigado uma boa tarde para todos infelizmente eu não posso escutar o último a última pessoa aqui mas a assessoria vai estar acompanhando tchau Valcler muito obrigada beijo muito obrigada deputada enfermeira rejane a nossa vice presidenta da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à extrema pobreza convido agora a fazer uso da sua fala o senhor Leandro Ferreira da Rede Brasileira de Renda Básica a gente entende a renda básica como um próprio pacto social econômico e humanitário na nossa sociedade então o senhor Leandro que é o nosso último expositor tem aí o espaço de cinco minutos para suas considerações porque a gente tem que encerrar também pela TV Alerj muito obrigada e desculpe a corrida com o tempo deputada não se incomode eu acho que a reunião foi aqui de extraordinária qualidade então vou pegar aqui tópicos indispensáveis eu queria começar agradecendo cumprimentando nem me preparei para uma apresentação sobre dados econômicos que tinha certeza que o Mauro Osório faria isso muito bem então é um prazer poder acompanhá-lo e a Lúcia que também é uma companheira de tantas batalhas então agradeço pela oportunidade de estarmos juntos aqui e a você mesma Renata porque já inclusive nos acompanhou na bancada da renda básica na eleição do ano passado e para a gente foi um prazer tê-la em uma das atividades da Rede Brasileira de Renda Básica até agora eu queria dizer que dar os meus cumprimentos pela instituição da comissão essa primeira audiência pública as visitas que já tem feito mas me parece deputada que o estado do Rio de Janeiro ao invés de combater e enfrentar a pobreza combate e enfrenta os pobres então acho que a gente precisa retomar justamente a partir dessa experiência da comissão o combate à pobreza e não daqueles não o combate daqueles que sofrem com a pobreza que são os pobres então cumprimento inclusive pelo fato de ter conseguido trazer aqui o secretário que é secretário também de direitos humanos eu acho que ele deve estar bastante constrangido hoje é uma pena que já tenha saído eu quando trabalhava na secretaria de direitos humanos na prefeitura de São Paulo quando a guarda civil metropolitana tirava o cobertor de um morador de situação de rua eu ficava bastante constrangido imagino como é que está esse secretário aqui que participou no começo da audiência com a situação de ontem da Chassi então eu queria assim rapidamente colocar o seguinte o Rio de Janeiro é um estado como demonstrou o professor Mauro Osório que sofre bastante com o mercado de trabalho isso não é de hoje sofre com as diversas ondas do mercado de trabalho mas é um estado que carrega uma série de contradições que são contradições institucionais como por exemplo aquilo que diz respeito a composição do seu orçamento ao papel que muitas cidades têm e que acho que carregam sucessivos aprendizados que felizmente cidades como Niterói e Maricá hoje tem avançado para tirar vantagem de experiências que no passado aconteceram como por exemplo em Macaé então acho que inovações como a renda básica e o uso de tecnologias sociais como a moeda social hoje estão à disposição para pelo menos mitigar que situações de desperdício de um volume muito grande de recursos passassem a ocorrer mas nós temos uma situação em que o governo federal ao abrir mão de discutir programas de transferência de renda abre espaço para que abre espaço não mas impõe aos municípios e estados que discutam suas próprias estratégias isso é ruim porque desorganiza políticas públicas pelo país ao invés de organizar e racionalizar e somar esforços coordenar esforços para que isso acontecesse com maior potência no país como foi por exemplo o caso do Bolsa Família isso leva a uma perda de condições e de efeitos benéficos como por exemplo do efeito multiplicador que ocorreu sobre o Bolsa Família e sobre diversos gastos sociais porque você perde capacidade você perde concentração de recursos justamente em políticas tão fundamentais e acho que o Rio de Janeiro certamente sofrerá com isso em situações como por exemplo no Supera Rio que eu soube há pouco que ainda não começou mas que carrega em si mesmo uma série de problemas e aí é preciso dizer que encontrar o cara que perdeu o emprego que é autônomo que é ex-empreendedor que ganha até 178 reais mas não está no Bolsa Família vai fazer com que essas regras excessivamente restritivas contemplem um número baixíssimo de pessoas em relação ao próprio Bolsa Família nem ao auxílio emergencial que desde a fala aqui da nossa querida Flávia Oliveira ficou demonstrado que é uma proporção absolutamente enorme no Rio de Janeiro então acho que a gente precisa entender que esse tipo de movimento deve representar um passo na direção de uma transição para uma renda básica e nesse sentido olhar o desenho do programa de Maricá muito mais do que se tem ou não tem recurso para pagar é mais interessante do que a gente entrar num debate sobre por exemplo se há ou não recursos o importante é compor um desenho que permita que a gente torne esses programas escaláveis na medida em que houverem recursos disponíveis com os objetivos de eliminação da pobreza e assim por diante então a renda básica ela representa justamente isso e assim é o caminho para encerrar deputada porque sei que o tempo ficou apertado mas ela representa justamente ela tem uma série de características a mais conhecida dela é a de cobertura universal mas o caminho até ela não necessariamente passa pela cobertura universal da noite para o dia até porque o efeito multiplicador num caso como esse pode se tornar um efeito inflacionário mas se você der passos no sentido de torná-la mais individual torná-la mais igual para todos reduzir o nível de repercussão das condicionalidades não para abandonar a criança no serviço de saúde e educação mas para acompanhá-la e entender que bloquear a renda dessa família pode na verdade agravar o processo de vulnerabilidade tornar o benefício crescentemente suficiente e ao mesmo tempo crescentemente universal é um passo também na direção da renda básica que precisa constar como parte de um pacto social pela proteção social não vinculado ao emprego formal certamente e também não exclusivamente destinada à pobreza depois que a pobreza já passou a ocorrer na família na vida das pessoas nós precisamos antecipar a proteção social e garantir que as pessoas tenham direito de escolha como parte do nosso pacto social e esse direito de escolha esse direito à segurança de renda vai se tornar um bem público como é saúde educação segurança pública inclusive você pode não fazer o uso do hospital público num determinado momento mas você ter o hospital público o sistema de saúde público à sua disposição constitui um bem público à sua disposição e é assim que a gente compreende que passo a passo na direção da renda básica nós através da contemplação de quem mais necessita vamos construir um bem público que é a segurança de renda no país e certamente os governos municipais e estaduais têm um papel nesse sentido e o Rio de Janeiro tem toda a experiência necessária em seus municípios e mesmo no governo do estado para dar os passos necessários então fico por aqui para economizar no tempo mas deixo o meu abraço meu beijo Renata não vejo a hora de poder estar com vocês aí pessoalmente Muito obrigada Leandro vamos sim capacitar e estruturar inclusive a possibilidade do Rio de Janeiro ter uma renda básica então conto muito com a ajuda de vocês a gente já tem um projeto de lei tramitando na Assembleia Legislativa nesse sentido então quanto mais a gente capacitar esse debate melhor essa é a primeira audiência pública vocês veem muitos temas colocados para além disso muita vontade de todos nós falarmos diante do que foi a chacina ontem no Jacarezinho diante do pedido emocionado feito aqui pela deputada enfermeira Regiane presidenta da comissão da mulher aqui da casa das mães solicitando aí a liberação dos corpos dos seus filhos para que eles não sejam enterrados no domingo justamente no dia das mães enfim uma audiência pública que demonstra o abismo social político e econômico que estamos enfrentando no estado do Rio de Janeiro diante não só da insensibilidade política mas da fragilidade de políticas públicas que atendam a possibilidade de superação da miséria e a extrema pobreza no nosso estado mas Leandro e assim como todos que ainda aqui estão nosso querido Mauro Osório o ex-senador Eduardo Suplicy nossa querida Lúcia Xavier enfim todos aqueles e aquelas que passaram por aqui Valcler da Fiocruz ainda está aqui presente enfim agradecer demais a participação de vocês mas falar que tem muita gente à disposição de construir isso e estavam aqui e registraram presença na nossa audiência pública a União dos Bombeiros Civis e Amigos do Estado do Rio de Janeiro a Associação Ginga Firme Capoeira Comitê Ilha do Governador Conan Comitê Comunidade Cristã Palavra Viva de Santa Cruz Acreche Meu Pedacinho de Chão Mitra Igreja Sagrada Família Projeto Raguz o MNU do Rio de Janeiro Fraternidade Sol a ONG Alfa Ação da Cidadania Natal Sem Fome a gente já disse aqui o Comitê Café o Centro de Apoio à Família do Especial Centro Social Estrela do Amanhã do Jardim Guaratiba o Comitê Levantando o Ano do Natal Sem Fome de Nova Iguaçu o Comitê Caridade e Ciência o Comitê em Radilândia Alche em Nova Iguaçu o Fórum Educação Social e Popular da Economia Solidária de Mesquita o Comitê Prevenção e Geração de Renda o Movimento de Mulheres do Parque Horácio o Comitê de Mãos Dadas para a Cidadania de Irajá o Projeto Luz da Vida o Projeto Lança Teu Pão sobre as Águas Comitê de Mesquita CCF Fusão Comitê Cresce Sítio Alegre Comitê da Ação da Cidadania Carla Christian Comitê de Mulheres da Vila Aliança Associação Compartilhar Comitê Elos da Cidadania o Centro Social de Cultura o Coletivo Resistência Lésbica da Maré o GT Mulheres da AARJ Ação da Cidadania novamente Corrente do Bem o Centro Cultural Viver Criança o Comitê De Colores de Santa Cruz o Fórum ONG AIDS no Estado do Rio de Janeiro Centro de Integração Social Isabel Maria Movimento Nacional de Lutas por Direitos das Pessoas em Situação de Rua a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde Arena Cultural Idalina Souza Projeto Semeando Axé Capo Ação da Cidadania Comitê Jardim da Liberdade de Campo Grande Ministério Evangelístico Novo C Frente Maré de Mobilização Projeto Ama Mães Adolescentes e Grávidas Projeto Ricardo Barriga Enfim Todas essas pessoas acompanhando a nossa audiência pública porque todo mundo entende que essa é uma luta conjunta e a gente precisa articular poder público o espaço legislativo como nós estamos fazendo aqui o poder executivo mais a sociedade civil que está nos territórios que está nos locais dando inclusive muitas das assistências que o poder público ignora ou se omite então nesse sentido essa audiência pública vem trazer a possibilidade não só de levantar os problemas relacionados à situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro então tudo tudo que foi levantado aqui nessa audiência pública vai ser levado em consideração para as nossas próximas audiências públicas temáticas as visitas técnicas temos algumas já confirmadas a Nova Fiburgo visitas técnicas às hortas urbanas Luana trouxe muito esse tema aqui ao Hospital Estadual de Santa Maria que é um hospital que atende as questões relacionadas à tuberculose as visitas técnicas em favelas da nossa capital junto com a Federação de Favelas do Rio de Janeiro a visita técnica a Caxias e a Macaé essas são as que já estão confirmadas fora as outras que vão ser apresentadas e nós vamos organizar essa saída então quero agradecer demais a participação de todas de todos e de todos em especial aqueles que nos assistiram pela TV Alerj agradecer a equipe técnica da TV Alerj por estar aí transmitindo de maneira muito qualificada o nosso debate a nossa audiência pública e agradecer a todos aqueles e aquelas que tiveram paciência de acompanhar aí as nossas três horas e meia de audiência pública de um tema tão fundamental seguimos juntos seguimos na luta considero encerrada a presente audiência pública da comissão de enfrentamento à miséria e combate à extrema pobreza boa tarde parabéns a luta continua boa